Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao 26º episódio, o episódio esse que é extremamente nostálgico. Eu diria e ouso falar, Maurício, que pra mim eu acho que vai ser o mais nostálgico de todos até agora, cara. Olha, cara, eu não vou duvidar de ti, cara. Como é que você tá, André? Tudo certo? Cara, eu tô com uma adrenalina aqui. Eu tô emocionado, cara. Eu tô na expectativa porque os nascidos na década de 80 e na década de 90, com certeza vão relembrar dessa personalidade aqui da cidade, que na época era muito vivenciada por todos nós, né? E eu acredito que vai ser um episódio fantástico. Cara, não tenho dúvida disso, mas pra vocês aí que estão acompanhando a gente pelo YouTube, curta esse vídeo, compartilhe com a sua galera, dê o seu joinha, o seu like e se inscreva no nosso canal que vai ter vídeos, que tem vídeos todas as segundas e quintas-feiras ao meio-dia. É isso aí. A galera do Insta aí, sigam a nossa página, compartilhem com seus amigos e interajam com a gente via direct lá, que a gente sempre tá à disposição, tá? Verdade. Lembrando que o Blumencast tem o apoio da CRC Imóveis. A gente tá gravando aqui no estúdio deles a CRC Imóveis, agradecendo aí ao Jorge e toda a equipe, né, Maurício? Show, são muito parceiros, né? Não é só a maior pauta de imóveis que existe, né, cara, aqui na região, mas os caras são parceiros demais. São grandes visionários aí. Então, pra você que está aí querendo comprar, alugar, vender, sítio, apartamento, sala comercial, fala com o pessoal da CRC, são 13 corretores na pauta de locação e são 12 corretores na parte aí de vendas de imóveis. Fora o aplicativo deles que é top, né? Exatamente. Então, se você fechar um imóvel aqui com a CRC Imóveis, baixa o aplicativo e lá você vai conseguir mandar todos os documentos por aplicativo. Não precisa ter contato nenhum com ninguém, é muito fácil, muito facilitado, cara. É, show de bola. Vamos lá, ação imobiliária em Blumenau, né, cara? É isso aí, cara. Cara, eu te convido a chamar essa pessoa emblemática aqui da cidade de Blumenau com uma musiquinha. Cara, não me lembro, cara. Por favor, eu lembro do programa, assistia e a gente interagia com a galera na escola, mas eu não lembro das músicas, não. Então, vamos ver. Eu vou começar a cantar e vamos ver se ela vai continuar. A TV Galega é de Blumenau e a criançada é muito legal. Vamos cantar, vamos dançar. A Lesbola! Seja bem-vinda, Ana Júlia. Tudo certo? Tudo certo, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigadão pelo convite. Nós que agradecemos a presença. Com certeza vai ser, como o André falou, um episódio extremamente nostálgico pra todos nós. Pra todos nós, inclusive pra mim. Realmente, assim, te agradecer porque, né, logo que a gente entrou em contato contigo aí, né, você de prontidão aí aceitou o nosso convite, né, porque realmente a gente acompanhava aí os teus programas, né. Eu só não consigo lembrar se era sábado ou domingo. Eu sei que era no final de semana à tarde. Era sábado e depois começou a reprisar no domingo, né. Então passava sábado e no domingo tinha repriso do programa. É, então, realmente aí marcou, né, a nossa geração aí. Não, cara, eu costumo falar pros amigos quando a gente fala da TV Galega que aquela época era a época de ouro da TV Galega, né. Ah, é verdade. Era a época de ouro, assim, foi o auge da TV Galega. E, pô, desde o início que a gente fala do Blumencast, né, André, a gente tem como premissa, tipo, criar um acervo digital das personalidades da cidade. E nada mais justo do que trazer você aqui, porque você era uma personalidade da época, assim, muito forte, né. É verdade, né, cara. A gente tinha aí na TV Nacional, né, a Eliana, a Angélica, a Xuxa, e a gente tinha aqui a Ana Júlia, né, cara. É boa, é, cara. A rainha dos baixinhos aqui, né, cara. Pra você que não morava em Blumenau na época e hoje acompanha o Blumencast, Blumenau não é pouca coisa, não, é outro patamar. É, a gente tem a nossa própria Angélica, né, cara. Ô, Ana Júlia, a gente tem como premissa aqui também no Blumencast saber se tu nasceu em Blumenau e aí a gente gosta sempre de ter um pouco da tua biografia aí até chegar no show da criança e tudo mais. Conta pra gente aí como é que foi, desde o início aí, onde que tu nasceu. Claro, vamos lá. Eu nasci em Blumenau, sou um blumenauense, adoro Blumenau, tanto é que eu voltei pra Blumenau, moro aqui hoje, né, continuo morando na cidade. Nascei assim em que bairro? Eu nasci no bairro da Velha, meu pai, ele mora na mesma rua desde que ele nasceu, assim, então a gente nunca se mudou mesmo, assim, então na mesma rua, com o mesmo pessoal. E, assim, eu não sei nem te contar como é que começou a ideia do programa, porque foi uma coisa tão natural, tão orgânica, assim. Eu gostava sempre, fui uma criança muito comunicativa, eu gostava muito de brincar, de entrevistar, de, como você falou, de referências nacionais, né, de Xangélica, Eliana. Então, eu brincava muito disso. E eu não sei em que momento a minha mãe teve esse estalo e falou, ah, chama as tuas amiguinhas de escola, vamos fazer um programa piloto. Porque a TV Galega tava num momento muito legal, e não tinha um programa nem com plateia, né, e nem um programa infantil. Então, dois gaps ali na grade que você, que talvez pudesse ser ocupado. A gente fez um programa piloto que é muito engraçado, assim, né, ficou divertidíssimo com as minhas amigas de escola, tá, ficou muito legal. E ela apresentou, então, pros donos da TV Galega na época, que era o seu Altair Pimpão. E ele achou a ideia muito interessante, assim, ah, cara, não vai dar errado, porque tem um monte de criança ali na frente, no ruim, no ruim vai ser muito fofo de assistir, né. E deu certo, assim, não só deu certo com a produção do programa, mas também com a participação das crianças, assim. Era muito legal a quantidade de criança que ia, o quanto elas se empenhavam pra ir se apresentar, porque eram apresentações montadas em casa, entre amigos, dublagem, dança, né. E era muito legal o quanto de, assim, participação a gente conseguia trazer. As crianças amavam se ver na televisão, era uma coisa, assim, incrível. A gente recebia muita carta, era muito divertido, assim. Tinha aquele momento da leitura da carta, né. Tinha. É verdade, é verdade. E, assim, a gente, as crianças chegavam na recepção da TV Galega, toda sexta-feira que era gravação, né, depois da escola. E era uma bagunça, assim, a gente brincava, corria, zoava, e depois começava o programa, e no final todo mundo se divertia. Então, assim, foi um período de uma grande diversão, de fato, assim. Foi uma grande brincadeira, foi muito legal. Tenho só lembranças boas dessa época, sem ser piegas, mas não teve nada ruim, sabe. Tudo foi tão positivo, tudo foi tão legal, tão divertido, que eu adoro relembrar. Então, quando você falou, ah, você topou de imediato, mas lógico que eu ia topar, porque é muito bacana compartilhar essa memória, né, esse acontecimento. E você falou das tuas amigas, né, na época e tudo mais. As tuas amigas eram amigas de escola também, ou não? Eram amigas de escola, balé, assim, sabe. E o ensino fundamental tu fez aonde aqui em Mundo? Eu fiz no... Nossa, eu fui em muita escola. Ah, o que tu não mudou de endereço, tu mudou de escola. Eu mudei de escola, exatamente. Eu fiz quase que um turismo escolar, assim, no general. Tamo junto, eu também, eu também. Então, vamos lá, né. Eu comecei no Pedro II, depois eu fui pro Sagrada Família, depois eu fui pro Adventista, depois... Não, mentira. Sagrada Família, Santo Antônio e Bom Jesus, né. Depois eu fui pro Adventista, depois eu fui pra Eteve e eu fui pro Rio. Ah, aí tu foi pro Rio. Mas aí tu chegou a se formar no Ensino Médio aqui em Blumenau ou se formou lá no Rio? Não, eu me formei no Rio. No Rio? Eu fui, eu fiz o primeiro ano de Ensino Médio aqui e o restante eu fiz no Rio. E como é que era a Ana Júlia na escola? Tu era uma aluna aplicada ou...? Não. É? Eu até fiz essa lenda, assim, né. Nossa, não, eu era uma boa aluna e tal. Mas hoje os professores me encontram e disseram que você não era, não. Ah, tinha que dar o exemplo, mas, né. Pô, Ana Júlia, de toda criança deve ser CDF, né, cara? Nossa, responsável, bonitinho. E eu sempre fui muito fora do... Então, ah, eu acho que as pessoas meio que se decepcionavam um pouco, porque eu nunca fui muito vaidosa, sempre me viam descabelada, de chinelo, sabe? Nossa. Tu era uma criança raiz, né? É. Viveu a infância, né? É, igual nós, né? Exatamente, exatamente. Pô, e com quantos anos tu começou a partida? Eu comecei com nove. Com nove? Nove anos e foi até os dezesseis, eu acho. Então, por isso que daí, com dezesseis, tu tava no segundo ano do ensino médio, né? É, isso aí, isso aí. Aí tu foi pro Rio e se formasse lá, daí, no ensino médio. E como é que foi essa questão, assim, de... Porque eu acho que, cara, praticamente toda criança tem esse negócio de ser famoso, né? Porque, cara, tu tinha a fama ali, tu tinha o reconhecimento das pessoas, tanto das pessoas adulto, quanto das próprias crianças, né? Pô, tu comandava um programa ali, né? Tu era menina, apesar de ter a produção, né? Sim, sim. E a tua mãe movida ali por trás, mas tinha, né? E aí, como é que foi essa questão pra ti, assim, do... Era legal, assim... Psicologicamente, tô falando, né? Eu não sei nem te dizer, porque é criança, né? Criança, ela é... Tu não tinha noção da dimensão daquilo ali, né? É, e as crianças também não tinham, assim, sabe? Tipo, não... Ok, eu era famosa, tinha um programa, mas realmente eu acho que até com as minhas amigas na escola, com as crianças, né? Os adultos já eram mais... Fazer uma abordagem um pouco mais nosa, né? Mas a criançada era mais, tipo... Gente como a gente. É, eu não sei, talvez... Ela tem um brinquedo muito legal, sabe? Aquela coisa, ela tem um negócio muito diferente. Mas não tinha esse peso de... Ah, ela é famosa, ela... Não, era uma coisa até mais inclusiva do que de status, digamos assim. Quando a gente fala das minhas amigas, da nossa geração, né? Então, era assim, era bem tranquilo. Pra ti foi bem tranquilo, natural. Foi, foi. Tu não teve algum... Aquele problema, porque a gente recebeu aqui, tu até deve ter visto o Vili, né? O Felipe Elísio, né? E ele comentou no final do episódio que ele teve acompanhamento psicológico. Porque, né, ele... Ali chegou, acho que era a sétima série, mais ou menos. Aí que ele tava. E ele não... Ele ficou vaidoso. Ele ficou um pouco arrogante. Ele mesmo comenta isso, né? Então, é... Essa era a minha dúvida, né? Saber se... É, eu não... Também passasse por isso, né? Não. Porque, como criança, é complicado. É normal, assim, você confundir, né? Mas como... Eu não sei. Eu acho que, talvez, como o programa... Ele tinha uma participação muito grande de outras crianças. Não era âncora. Mas a gente tinha as meninas que não salvam. A gente tinha as outras crianças apresentando. Acho que todo mundo se sentia um pouquinho dono daquilo ali, sabe? Pode ser. Então, não foi algo que... Não vou te dizer... Me deslumbrou. Mas não foi algo que me tirou desse eixo, né? O que eu tive um pouquinho de... Sei lá. Problema. Que nem chega a ser um problema. Era um pouquinho de bullying dentro da escola. Mas nada que tenha saído... Um bullying que talvez eu sofresse por qualquer outra coisa que eu estaria passando na minha infância. Que acaba sendo um processo natural. Talvez porque tu era uma referência e tu virou um alvo. Só por isso. Eu acho que é porque eu era muito decepcionante, digamos assim. Porque eu era muito bagunceira. Eu era muito... Como eu falei, descabelada, de chinela. Eu não correspondia àquela coisa. Nossa, ela é famosa. Ela é meio inacessível. Ela é muito vaidosa. Ela tem uma mochila super descolada. Não. Eu era muito... Tu tocava o terror. Eu tocava o terror. Bem moleca. Não tinha a menor condição. Então, eu acho que era mais por causa disso. Revelações do Blumenkret. A gente tocava o terror. O pessoal do Sagrado, do Adventista, do Santo Antônio devem saber disso aí. Exato. Nossa. Se aquelas escolas falassem. Júlia, e teve alguma participação que te marcou mais? Ou alguma coisa lá de algum quadro que te chamou mais atenção? Ah, teve. Eu adorava... Seis anos. Foram seis anos. Eu sou... Assim, eu tenho... Tinha essa facilidade de comunicação. Mas eu não tinha muitos talentos. Então, às vezes, iam umas crianças cantar. Eu sempre que... Assim, achei muito legal. Quem sabe cantar. Tu sempre daí cantava, né? É, eu não canto bem. De cantinho e cantando, né? Mas eu gostava muito das apresentações. Tanto é que a gente criou um concurso de canto. Porque eu era fissurada, assim, pelas crianças cantando. Eu achava o máximo quem sabia cantar. Então, eram as apresentações que eu mais gostava. Mas teve uma que eu adorei também. Que foi a... É o que maravilha foi uma vez no programa. E eu achei aquilo. Acho que eu tinha que... É o que de verdade? Juro. Juro. Ela estava em Blumenau. E ela foi lá. Tipo, deu um oi. Apareceu. E eu era muito novinha. Quando eu vi aquela mulher maravilhosa. Muito contrastando comigo, assim, né? Assim, gente. Eu fiquei muito... Não só por ela ser famosa. Aquela figura, assim. Gente, que mulher incrível. Ela achou uma atenção. É, uma criança, né? Você vê aquele mulherão. Com aquela maquiagem maravilhosa. Com aquele cabelão. Com aquele vozeirão, né? Com aquele vozeirão. Nossa, eu fiquei encantada. Foi uma participação que me marcou muito. Então, eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro muito bem de tudo que a gente falou. Tudo que ela falou. Então, me marcou bastante. Sim. E o programa vocês gravavam... Você falou na sexta, né? Isso. Na sexta-tarde. Na sexta-tarde. E durante a semana, assim, tu tinha alguma participação? Tipo, digamos, a produção do programa te consumia algum tempo durante a semana? Ou era só na sexta mesmo? Só se eu quisesse. Eu era muito livre, assim, né? Como era uma criança, minha mãe deixava bem à vontade, assim. Eu gostava muito de fazer o textinho de abertura, que falava alguma coisinha, assim. Então, isso eu achava legal fazer. Eu sempre gostei de escrever. E eu dava uma passada com a minha mãe nas apresentações. Tinha algumas semanas que eu queria estar mais envolvida quando tinha o concurso de canto, que eu gostava. Depois vieram os concursinhos de dança. Eu achava essa organização de concurso muito legal. Gostava de ver quem ia participar. A gente tinha os ensaios das coreografias durante a semana na casa dos meus pais. Então, era um compromisso que tinha. Mas nada além disso, assim. A minha participação, ela, na produção do programa, ela ia até onde eu quisesse que fosse, sabe? E o restante ficava mais de improviso mesmo, assim. Não tinha muito... Mas tinha... Eu lembro, assim, também, até... Rememorando agora, né? Pra quem não sabe, no YouTube tem praticamente quase todos os episódios. Eu sei que são seis anos, assim, mas tem bastante episódios. Tem bastante, tem bastante. Todos os episódios com quase uma hora, né? É. E aí, então, vocês que querem aí matar a saudade um pouco do show da criança... Ou até pra você que não conhece, né? Que não... Ficou curioso, né? Que não nasceu na época, não estava nascida ainda, ou que não morava em Blumenau ainda, vai lá conhecer a Ana Júlia no YouTube. E aí, agora, eu nem lembro o que eu ia falar, mas... Ah, é... Cara, tinha muito quadro. Tipo, assim, tinha as apresentações, aí tinha a leitura da carta, daí tinha, acho que a própria apresentação da... de ti, da Julie Puppets, né? É. Tipo, tinha as paquitas e tem a Julie Puppets, né? Exatamente. A Julie Puppets, famosas. É, tinha... Tinha algumas... Assim, eu percebia que o programa, ele não era monótono, assim, ele era bem... Dinâmico, né? Bem dinâmico, assim, bem rechado, né? De atrações, assim. E tinha uns blocos especiais também, tinha a Marília falando das profissões, tinha a Amanda dando dicas... Ah, é verdade. Ah, o programa, ele foi evoluindo, né? Ele foi, ele foi. E ele foi evoluindo, assim, porque as crianças queriam participar, né? Então, a gente tinha o concurso de Julie Puppet, que lotava, depois a gente... Que aquela coisa, assim, a minha mãe fazia produção. E era muito ruim você fazer um concurso, deixar um monte de crianças de fora, falar, vocês foram selecionadas. Não era uma coisa legal de se fazer, não era fácil de se fazer. Então, o que a gente fazia? A gente tentava encaixar todo mundo lá dentro, assim. Então, a gente fez as Julie Alegres, depois, pra ficar na plateia, pra chamar essas meninas. A gente criou alguns... A minha mãe, né, gente? Eu tô super pegando esse louro, mas é a dela, tá? Então, ela criava os blocos pras crianças poderem falar, participar. Tinha entrevista com a Adriele, que era muito legal, pra expor as crianças que eram os talentos da cidade. Então, isso tudo foi crescendo pela participação do público mesmo, né? Ele foi tomando essa proporção, porque a gente tinha muita gente querendo fazer parte. Isso era muito legal. No fim, era uma equipe enorme. A gente ia passear, a gente ia viajar, fazer um videoclip. Era uma van que tinha que ir, porque era uma criançada absurda. As tuas amigas, todas elas, queriam participar junto contigo? Não todas. Não todas, porque algumas adoravam ir assistir, mas jamais participariam. E outras, assim, eu acabei ficando muito amiga por causa do programa. Mas eu tenho amigas depois que se apresentaram. Eu tenho amigas que me mandaram cartas. Eu tenho amigas que eu fiz depois de adulta. Eu lembro de você. Você me mandou uma carta dizendo que me ama. Que legal. Eu tenho uma prova que eu escrito. Eu tenho uma prova. Você jamais pode me criticar, minha filha. Você me fez uma carta quilométrica. Você tem ainda essas... Eu tenho um monte, um monte de coisa. Presente, carta. E é muito fofo de rever, assim. Que show. E é mais legal ainda mostrar depois de alguns anos, assim, sabe? Com certeza. Tu lembra se teve alguma amiga que queria participar do programa e tu não conseguiu encaixar? Ela ficou brava ou não? Não, acho que isso nunca aconteceu. Minha mãe é uma balabarista. Se a tua mãe conseguia até crianças que não conheciam, imagina. Exatamente. A tua mãe dava um jeito na oi toda. Aquela lá era um polvo. Ela tinha abraço pra tudo, assim. Foi. Então, a tua mãe, praticamente, tipo assim, ela era a tua empresária, assim, né? Produtora, né? Foi, nossa, ela comprou essa briga, tipo, entre aspas, assim, né? Mas ela comprou essa ideia 100%, assim. Ela fazia tudo. Até as músicas era ela que fazia, assim. Minha mãe que escrevia letra. Essa aí que a gente cantou aí no início. Exatamente. Composição de Olivia Mark. Então, ela fazia tudo. A organização dos concursos, os clipes que a gente fazia, né? O CD, as fotos, as confraternizações, os ensaios, a organização é tudo, 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 tudo com ela. Que até hoje, eu não sei como é que ela fazia isso. Hoje, eu assisto. Eu também não sei. Porque, assim, ó, pra fazer um podcast, cara, a gente já é o pau da goiaba, né? Olha que a gente tem acesso a tecnologias totalmente. É, tem esse detalhe também. Parabéns, Dona Olivia. A senhora é guerreira. Dona Olivia é outro patamar. Exatamente. Hoje, a gente assiste, por exemplo, no YouTube, né? Tem os programas e tem um show que a gente fez no... ali na Vila Germânica, na Proeb. E a gente vê o making-off eram, sei lá, 16 malas, cada uma tinha a sua bota, sua roupa, sua maquiagem e tudo era ela que organizava. Meu Deus, como é que tu fazia isso? Já até deu um nó na cabeça. É, já até deu preguiça, né? Já fiquei cansado. Pois é, eu também só de imaginar, eu já fiquei cansado. Nossa, só você mesmo. Ela não tinha ajuda, assim? Oi? Ela não tinha ajuda, ela pedia ajuda. Sim, assistentes, assim. A minha tia ajudava muito, né? A Mary, vamos dar as outras, a Mary também. Mas era ela, a cabeça da coisa era ela, sabe? Ela que organizava aqui, visualizava, imaginava, criava e os outros iam auxiliando, assim. E tinha alguém lá dentro da TV Galega, que, tipo, além da tua mãe, que tu olhava e via como uma referência, assim, uma pessoa que te apoiava bastante lá e que lembra que te dava alguns toques, conselhos? Cara, todo mundo. De verdade, assim, eu era uma criança no meio de um bando de adultos e é impressionante o quanto eles me respeitavam no sentido de, assim, me incluir, sabe? Então, a TV Galega tinha confraternização, eu era 100% inclusa. Eu era uma criança, gente. Isso é muito chato me ter ali, sabe? Hoje eu venho pensando nisso. Pessoal, a gente tem que aqui fazer a festa e tal. Aqui os convidados... Ai, tem que chamar a Ana Júlia, né? Pô, não. E vai ficar feio, né? Venha, Ana Júlia. Exatamente. Mas, assim, é incrível como era legal. E eles me chamavam, assim, pra participar, pra dar uma entrevista. Quando me viam no estúdio, sempre me cumprimentavam. E cumprimentavam do jeito que se cumprimenta uma criança, né? Me abraçavam, davam uma brincada comigo, falavam que foi muito engraçado, não sei o quê. Então, é impressionante como dentro da TV eu sempre fui muito bem recebida por todo mundo. Desde os câmeras, que eram, assim, uns figuras, assim, sabe? Era muito legal trabalhar com eles. até os funcionários, os donos dos outros programas, né? A Miluviana mesmo, é minha amiga até hoje. E ela era uma âncora, assim, muito consagrada na televisão. Ela era um ícone. Ela é um ícone, né? E até hoje a gente conversa, sou muito amiga da filha dela, da Ana Luíza. E é impressionante o quanto, assim, eles me incluíam, sabe? Naquela equipe. É legal ver isso, né? Porque a gente pega no campo de vista profissional, quando tu pega profissionais mais experientes, né? Com mais tempo de casa. Geralmente, eles não dão muita bola para o estagiário, entre elas, que é o mais novinho, assim, né? Exatamente. Dá aquela exasso... Suzana Vieira, assim. É, Suzana Vieira. Não tem paciência para quem está começando. É, bem isso aí mesmo. E é legal ver esse teu relato, cara. É. Ainda mais tratando a TV Galega, né? Que é uma emissora 100% daqui, né? Todos eles eram muito legais. Valmira, Chidea, Milu, o pessoal do jornal de Blumenau. Era incrível. Bolinha, né? O saudoso Bolinha, né? O saudoso Bolinha. Era um amor comigo. Então, assim, era muito legal, sabe? Eu não tenho uma vírgula para falar dessa equipe. Que massa. Eu fiquei curioso com uma coisa, porque todos os convidados que vêm aqui que não são de Blumenau, que vêm morar para cá, têm uma história para contar do porquê que amam a cidade, né? Você saiu daqui no ensino médio e foi para o Rio. Como é que foi essa experiência e por que que tu voltou, cara? Ah, nossa, vamos lá. Por que que tu foi, né? Por que que tu voltou? Eu fui porque eu queria continuar nessa carreira artística de televisão, de ser atriz. Eu tinha essa ambição de ser atriz e eu fui para o Rio estudar para ser atriz lá, onde tem muito mais oportunidade. Claro, o eixo Rio-São Paulo ali, né? Exatamente. Mas eu não vou dizer que eu me decepcionei, porque não é verdade, eu me diverti muito, fiz muita coisa bacana, mas eu gostei muito mais de teatro do que de televisão. E apesar de eu ser até hoje apaixonada por teatro, não era uma profissão que dava uma estabilidade financeira muito grande, né? Então, eu acabei mudando os planos nesse curso e fui para a publicidade. Na época, só te interrompendo assim, cara, a notícia aqui em Blumenau é que tu ia para a malhação. Não. Meu, a Ana Júlia vai para a malhação. Vai para a malhação. Cara, como eu ouvi isso, cara. É fake news, é, não. Desde dois mil e pouco, fake news. Fake news. Se não era fake news, pelo menos a galera fez um lobby forte. Está vendo ali, ó. Naquela época existia o Instagram. Estava no Trude Topics de Blumenau. O Globo lá, assim, ó, a gente vai para a malhação. Não, não. Nunca fui. Fiz algumas figurações, digamos assim, em novela, uma dozeazinha de participação, alguns comerciais. Mas eu amei teatro. Eu fiquei completamente apaixonada por teatro. Mas o teatro, ele é um nicho muito pequenininho, né? E é uma vida muito, apesar de eu ser também de regradinha, mas é uma vida muito mais, assim, instável, né? Então, eu tinha conhecido meu marido, tinha receio conhecido meu marido, eu queria, então, lá. Meu marido é carioca. E eu comecei a entrar numa fase que eu queria casar. Eu queria um plano um pouquinho mais seguro. E eu fui para a publicidade, que não é tão diferente do meio artístico. Eu estou muito ali vinculada à criatividade do negócio e tal. E eu adorei, eu amo, assim. Foi um... Uma troca muito feliz da minha parte, porque eu sou completamente apaixonada pela minha profissão. Mas o Rio, ele, apesar de ser um lugar fabuloso, assim, o Rio, ele é indescritível de tão lindo, é difícil tu conhecer uma cidade tão bonita quanto o Rio. Mas ele não era prático de se morar. Era extremamente caro, a gente tinha uma qualidade de vida muito baixa, no sentido de passar muito tempo no trânsito, não se vê pouquíssimo, eu via pouquíssimo meu marido, porque a gente tinha turnos diferentes. Então, não era uma qualidade de vida muito bacana. E eu sempre amei Blumenau, eu nunca quis não morar aqui. Eu fui procurar uma oportunidade num outro lugar, porque eu tinha mais chances de dar certo, não porque eu não queria estar aqui. E o meu marido adorou a cidade. Quando eu trouxe ele pra conhecer, ele já na hora falou, por que a gente não volta pra cá? Porque não sei o quê, eu vou adorar voltar pra cá. Era tudo que eu queria ouvir. Então, a gente veio pra Blumenau, eu me formei e a gente veio pra Blumenau. Ficou quanto tempo então lá? Eu fiquei seis anos lá. Seis anos? É, seis anos. Você foi pra lá pra fazer o ensino médio inteiro ou só o terceirão? Não, eu fui fazer metade do segundo, tá? E o terceirão e a faculdade, né? Como foi a receptividade no ensino médio lá? Porque adolescente e tal, você vindo de outra cidade... Eu sou muito cara de pau, assim, um cara, foi muito tranquilo. E carioca é muito calor humano. Ah, legal. Sabe? o Rio, assim, você para pra amarrar o seu tênis no calçadão, tu fez cinco amigos, assim. É impressionante. Você já chegou na sala, e aí, demais, como é que tá, vocês? Mais ou menos isso. É branca desse jeito, ninguém acreditava que eu era de lá. É do sul. Eu era muito zoada, imagina, eu ia na praia com o pessoal, todo mundo... Já na cordão. Não tinha o menor respeito por mim, assim, nossa, você tá do tom da areia. Chegou o concorrente do sol. Exatamente. Tipo, fica na minha frente pra me bronzear mais rápido, né? Daquela refletida no sol. Exatamente. Mas, foi muito tranquilo, assim, a ida pra lá. O carioca é um povo que não existe, não à toa que o mundo inteiro se apaixonou por eles nas Olimpíadas, tá? Porque é um... Nossa, eu não... Isso eu tenho muita saudade, né? Do povo carioca. Mas, a gente começou a fazer a nossa vida pra cá. E veja só, a Blumenau é tão bom que veio meu marido, veio minha cunhada, minha sogra também tá por aí. Já arrastou a galera pra cá. Trouxe o bom de todo. Temos uma filial do Rio de Janeiro. Temos, temos. Temos uma franquia carioca no local. E eu vi que tu até tá com sotaquezinha aí. Eu tenho, porque eu moro com... E meu marido, ele tem um sotaque muito forte. Ele não perdeu vindo pra cá. Ele não perdeu, ele amenizou. A gente vê que amenizou quando fala com alguém de lá, mas se você encontrar ele aqui, Isso faz quantos anos que vocês se mudaram? Já voltaram? Ai, faz dez anos. Dez anos já, e ainda ele não perdeu o sotaque? É difícil, né? É difícil, ele fala chiado. E é engraçado que o nosso filho, que tem sete anos, ele mistura tudo, assim. Ele fala meio catarioca, gente. Catarioca é muito. Catarioca é muito. Catarioca. E lá no Rio, tu teve alguma situação de violência ou não? Eu tive, eu era assaltada direto, porque eu era muito ingênua, né? Eu era muito ingênua. Sério mesmo? Falou com uma naturalidade, Não era assaltada direto? Era assaltada, furtada, né? Tipo, deixava a parada aqui pra beber o marco e eu via, meu Deus, de novo. Putz, meu Deus. Mas, assim, violência só uma vez. Que foi, tipo, eu tava num ponto de ônibus da academia, por isso que eu não malho mais. Ela tem um álibi. Tu também é isso, Maurício? Não, meu álibi é pandemia, cara. Isso nunca aconteceu no McDonald's, só pra deixar claro. Boa, boa, só boa pra usar. E eles pediram celular, tal, e aquela coisa, assim, quem já tá habituado, eu não tava achando na bolsa, né? Bolsa de mulher, eu não sei onde dar o salário aqui. Eles eram pequenininhos, aqueles motorbolinhos, assim, não tinha nada demais. E eu acho que a pessoa ficou super nervosa e acabou me dando um soco no nariz. Juro. E ficou vermelho, tal, eu fiquei desesperada. Mas não levou meu celular. Fiquei com o celular. Pelo menos, né? O celular ficou comigo. Não foi à toa. Mas foi o único episódio mais, assim, violento. assim, né? truculento. Boa, truculento, exato. Putz, cara. Mais pessoal. Cara, e aqui em Blumenau, quantas vezes tu foi assaltada? Nenhuma. Nenhuma. É tipo aquele painel de indústria, né? Estamos há tantos anos sem... Da Cipat, né? É, isso. Ô, e como é que tu conheceu teu marido lá? O que vocês faziam de... Como é que vocês se encontraram em qualquer... Não, é uma história muito doida, assim. Não sei nem se eu conto... Que dá um pouco de vergonha. Eu sou uma pessoa legal. Gente, não é show da criança, é show dos adultos. Não, é nem nesse sentido. Se eu quero deixar claro que eu sou uma pessoa legal, eu sou uma boa amiga. Mas no caso do meu marido... Eu já entendi. Quando ela falou que eu sou uma boa amiga, eu já entendi tudo. Tudo ficou claro. Já, já. Mas pode contar um pouquinho com detalhes. Eu fazia uma peça, né? Na época que eu tava ali tentando trabalhar com teatro, eu fazia uma peça com uma amiga minha e tal. A gente era amiga de elenco. Muito amiga. E ela tava se formando no ensino médio. Ela já tinha se formado. E tinha um professor do ensino médio, que era meu marido. Que ela era, tipo, tinha um crush muito grande por ele. Eu falei pra ela, cara. Por que que... Ah, mas ele é meu professor. Mas ele não é mais o seu professor. Você tá formada. Agora a coisa muda, né? Que negócio assim... Por que que você não chama ele na MSN? MSN, é uma história antiga. Porra, é antigo. A gente postou esses dias ainda, né? Que já fazia, eu acho que quase 10 anos que a MSN morreu. Pois é, né? A morte da MSN. Então, assim, chama ele na MSN, daquela tremidinha de tela. Ele vira aqui e tal. Que a gente tá fazendo uma festinha. Eu morava sozinha, né? Não tinha festa nenhuma. A gente foi catar vizinho pra ir lá em casa. Pra fingir a festa, sabe? Meu caramba, cara. Juro. Nossa, uma vergonhada. Festa fake. Festa fake. E, assim, chama ele pra cá. E daí você vai, né? Chegando nele pra ver se dá certo. Beleza, beleza. Combinadíssimo e tal. Só que meu marido chegou. E na hora que ele abriu a porta, nossa, isso não vai dar certo. Porque eu achei ele muito gato, né? Assim, nossa. O que que o nome falou professor de química? O que que você imagina? Um cara muito... Um senhor já, assim, né? Já vem aquele preconceito. Você não vai imaginar. Nem sei se é preconceito. Acho que é bem conceito. É bem... Ah, eu tô afim do meu professor de química. Sim, gente. Ok, né? Tu já imaginou aquele do De Volta para o Futuro? Não tem aquele senhorzinho? Exatamente. O Doc, né? Um cara super nerd, assim. Aí tu olhou pra ele e rolou aquela química. Rolou aquela química. Baduns. Vai lá, o casal Berto. O casal Berto. Então, aí nessa festa mesmo, eu meio que dei uma furadinha de olho nela, mas ela me perdoou. Ah, é? Fique bem claro. E foi assim que eu conheci meu marido. Numa festa fake. Para outra menina. Que intencionalmente tu fez para ajudar ela. Exatamente. E você que foi ajudada. E eu que fui beneficiada, no final das contas. Nem precisou ir para o Casas de Família lá para resolver isso. Não, tudo foi resolvido ali mesmo. Porra, que história, né, cara? Bem improvável. É verdade. Daquele dia em diante ali, vocês ficaram até hoje, né? Sim. E aí vocês têm um filho de sete anos? A gente tem dois. Dois? Dois filhos. Eu tenho um de sétima de um ano agora. Isso agora é um pouco. Como é que é o nome dos... É um menino, uma menina, um casal? É, é um casal. É Eric e Luna. Luna? Pô, que lindo nome. Bonito nome. Obrigada. Diferente. A minha tem dois anos e oito e já é o terror, imagina. É. Um de sete e um de um. Em quarentena, que fique bem claro. É. Um aninho de quarentena ali, duas crianças em casa. Mas eles são bem bonzinhos, não tem do que reclamar. É, mas que massa, cara. Pô, eu queria perguntar para o marido dela se a festa que ele foi valeu a pena ou não valeu a pena. Vamos gravar com ele, cara. Pois é. Diz ele, pô, cara, eu ia para uma balada. Maldita parada que eu dei. É. Coisa toda. Fui dar um rolezinho na pele. Fui dar um rolezinho e fui matar tempo. Ele fala, pô, só fui matar tempo. Olha que ele aconteceu. Por quantos anos já? Foi só fazer um esquenta, né? Exato. Um esquenta de 15 anos já, para você ver. E aí você se formou ali em publicidade e no que você começou a atuar nessa área, Ana Júlia? Eu comecei na pequena empresa da universidade. Então eu fiz a Estácio lá, que é uma universidade bem legal, é bem participativa. Então a gente tocava a minha empresa e fazia campanha publicitária de restaurantes ali, né? Essa é exatamente para pegar o ritmo. Depois eu fiz um estágio na Abril, na Editora Abril. Muito legal. Lá do Rio, que eu adorava. Era muito legal. Participava de reuniões super sérias. Eu me sentia a pessoa mais importante da face da Terra. Mas era muito bacana. Eu nem falava, né? Não podia, era só anotar. Mas enfim, a gente estava lá dentro. E eu voltei para Blumenau e o meu pai tem um escritório de comércio de mídia, que eu assumi. Então hoje eu toco o escritório e a gente tem uma variação de mídias. A gente vende espaços para inúmeros veículos, como o Editora Abril, o UOL, Cisneiros, né? Que tem uma grande plataforma de podcasts. A gente vende também cinema, aeroportos, enfim, caras. É tudo com a gente, é bem legal. Tipo... Tipo... Propagandas dentro desses veículos. Exatamente. Campanha publicitária dentro do UOL, dentro de qualquer revista, o site da Editora Abril, do Grupo Abril, né? Media Mobile, disparos de WhatsApp Marketing, cinema, aeroportos, tudo com a gente. E vocês atendem... Santa Catarina inteira. Santa Catarina inteira? Eu ia perguntar se é regional, se é nacional. Não, é Santa Catarina inteira. Foca em Santa Catarina mesmo. Então... Que legal, né? Que mudança radical, né? É... Eu era a Angélica Blumenauense, daí eu parti para o Rio de Janeiro, quase virei atriz de teatro, mas daí encontrei o professor de químico Amor da Minha Vida, emigrei para a publicidade e agora estou aqui em Blumenau de Nome. Exatamente, é uma novela. Bem complexa, né? É um cavalo de pau. É uma boa novela, né? É uma boa novela. Já pensasse em escrever a respeito? Fazer um roteiro da vida do meu Júlio. Ô, Ana, Júlia, eu queria saber quantas peças tu fez lá? Eu fiz três profissionais, peças que tinha alguma coisa de bilheteria, não muita, né? Mas só, assim... Qual que eram as peças? Diz aí para nós. Eu fiz o... Nossa, o Barbeiro de Sevilha. Não, mentira. Era o Bolseiro de Ervilha, que era uma alusão ao Barbeiro de Sevilha. Uma paróide, assim. Uma paróide, exatamente. Comédia del Arte. Eu fiz Arlequim também, é uma parodiazinha com Arlequim. E eu fiz... Meu Deus, qual o nome da primeira? Ah, foi Mágico de Ossos. A primeira que eu fiz. Mas, assim, parece altas... Não é, tá? Era uma coisa meio... Não era Broadway, assim. Não, não. Não imaginem que eu quase, né? Eu abri mão de uma carreira muito... Não. Não, não. Mas era muito legal. Eu adorava. Adorava fazer teatro. Adorava. Era... Nossa. E aí, tu mais se apresentava à noite mesmo? Sim, no teatro. A gente... O Barbeiro... Era profissional mesmo, né? Era profissional. O Bolseiro de Ervilha, a gente se apresentava no Teatro Miguel Falabella. O que era muito legal, porque, assim, a gente se apresentava às sete. Mentira. Era... É, era às sete. E no palco do lado, logo depois, tinha uma peça da Fernanda Montenegro. E a gente sempre ria, né? Olha a nossa fila de ingressos. Será que eles não se confundiram ali? Exatamente. E quando a gente tinha que tirar foto pra botar no Facebook, a gente meio que tirava naquela... Aquele ângulo, assim, né? Confira. Parecia que a fila era nossa. E nesses backstage da vida aí, tu nunca conheceu ninguém, assim... Ai, bastante gente. A gente fazia... Bastante gente. Olha o exagero da pessoa, né? Mas tinha a Fernanda Montenegro, que eu não conhecia, até porque a gente não chegava muito perto. Era uma coisa muito icônica. Mas, enfim, foi uma pessoa super bacana. A gente também tava se apresentando com o Arlequim quando tinham nós na fita. Eu não sei se vocês já... Eu, o Márcio Smelling e o... E o Leandro Rassum. Cara, eu sou fãzaço desse... Especificamente desse... Dessa dupla ali que eles formaram. Do nós na fita. É uma peça muito legal. E o mais legal é que, assim... Eu lembro até hoje dos trocadilhos dele, cara. Sim, era muito bacana. E o mais legal é que a gente ensaiava no palco de cima, que era um palco, uma saleta, assim, uma coisa super improvisada. Mas a gente entrava ali no carretilho e a gente assistia as peças lá de cima. Então a gente assistia várias, assim. Era muito legal. E acho que, assim... Famosos seriam esses, né? Você fez participação em novela, não fez? Eu fiz só uma participação em malhação. Em malhação mesmo. Ah, é por isso aí, cara. Mas foi uma participação super, hiper, mega pequena. Eu falava uma coisa numa galera, assim. Tinha um monte de gente, sabe? E eu falava... E depois... Tu lembra o que tu falava? O que tu falava? Então, era assim... Deixa eu lembrar. Conta a cena, conta a cena pra nós. Vai lá, vai lá. A cena era a seguinte. É, eles estavam num clube que a gente filmava lá no clube. Tinha o Alexandre Slaviero. Era ele. E a Bia, que eu não lembro o nome da atriz. Porque eu sou péssima pra nome mesmo. É a Bia e o... Não, não. Não, não. Alexandre, eu não lembro o nome dele. Eu não lembro. Eu também. Eu sou péssima pra nome do Bernardo. Bernardo, talvez. É, talvez. Não sei. É, o B. Mas a cena era a seguinte. Ela tava... Tipo, ele era um cara... Ele representava um casal que tava em crise, porque ele era um cara muito galinha, não sei o quê. E tinha um grupinho de meninas, que no caso eu, era uma das meninas do grupinho, que ele passava nesse clube e falava uma gracinha. E eu literalmente falava, é... Quando eu falei, é, tu achava que era zoeira. Essa era a Bia fala. Mas foi... E eu... Foi bem pontual ali, viu? Foi. Uma conexão que teve. Foi. Foi. Teve. Teve um enredo. Eu causei uma desavença. Não é um qualquer, é um é do caos, né? Tem que ter aquela entonação certeira. Sim, lógico. É, tipo aquela pessoa na época do ensino fundamental, que duas pessoas estão começando a se encrencar, daí o cara começa a... Briga. Briga. Ela fez esse papel ali, cara, intermediou a treta no meio da cena, entendeu? Exatamente. E logo cortava e já ia pra desavença dos dois. Essa foi a minha grande participação. E tu fez propagandas também, né? Eu fiz muito comercial, mas eles eram muito comercial local. Lá do Rio. É, lá do Rio. Nunca fiz um nacional. Não, mentira, da Ponto Frio foi nacional. Mas também uma super participação, assim, né? Eu pulando na cama e deu. Já parte pro outro take. Mas, aí eu fazia... E pulando na cama demorava quanto tempo a gravação? Que geralmente tem isso, né? Menino, umas três horas, tá? É, isso que eu acho foda, cara. Tu grava, tipo, material bruto, assim, tipo, o dia todo e aí passa um segundo, assim, do negócio... Exatamente. Era incrível o quanto demorava pra gravar aquilo, pro pulo perfeito na cama, né? É, é, tipo isso, né? Mas, é... E comerciais locais, supermercado, farmácia... Tu lembra de alguma rede ou alguma empresa grande lá do Rio que era local que tu fez alguma propaganda, assim? Ah, supermercado mundial. Mundial. Como é que é? Mundial. O melhor preço total. Ah, é isso aí. Cara, eu lembro dos dinos. Propaganda comigo, cara. Eu adoro comercial. A gente vai trazer aqui o Edson Marinelli, que ele faz muitos jingles aqui pra região, aqui, tipo, do Posto MC. Gasparzinho. Gasparzinho. Aqueles jinglezinhos. Vai ser só cantado aqui o Blumencast. Isso aqui eu vou ficar aqui, eu esqueci. Deixa o meu cantorzinho, porque ele gosta demais. Cara, é de pau, né? Eu sou, né? Ele gosta demais, cara. E assim, ó, além disso, beleza, aí tu migrou pra publicidade. O que foi a principal coisa que te chamou pra publicidade, assim? Que tu falou assim, cara, essa aqui é a minha carreira e acabou. Porque você tava procurando estabilidade, né? Mas estabilidade a gente pode encontrar em diversas profissões, né? Mas o que que realmente falou assim, ó, cara, publicidade é a minha vida daqui pra frente e acabou. Então, eu não sei se teve uma coisa... Eu acho que foi, assim, aquele conforto de você descobrindo que você é bom, sabe? Assim, eu tinha uma... Eu nunca fui uma boa aluna, lembra? Eu era uma aluna meio fraca. Na faculdade, eu era uma excelente aluna, assim. Era uma coisa que realmente eu queria... Eu me interessava demais. Eu gostava muito da dinâmica de trabalho de agência, no trabalho dentro dos setores de marketing. Eu logo me envolvi com a empresa da universidade. Então, foi realmente um encontro de... Eu não vou dizer vocação, mas um encontro de habilidade. Assim, eu sou realmente... Eu gosto disso, eu tô adorando trabalhar com isso e eu sou boa nisso. Então, foi... O New Wood é o agradável, assim. E ainda, o que mais foi interessante é que meu pai tinha um escritório de publicidade, né? Então, foi uma aproximação muito legal. Eu trocava muita ideia com ele. Quando eu vim pra cá, eu trabalhei junto, trabalho junto com ele. E isso é muito bacana. Eu me sinto muito privilegiada de ter uma profissão e a oportunidade de trabalhar com meu pai. Então, eu passo um baita tempo com ele. Um tempo muito legal, porque a gente se dá muito bem no ambiente de trabalho. Então, assim, é uma profissão que só me agrega coisa boa. Tu consegue traçar... Porque a gente olha pra tua carreira, né? E a gente vê no início lá você, apresentadora de programa infantil, toda migrando pra essa área da televisão, focada nisso, e atriz e tudo mais. E hoje você é uma publicitária de sucesso aí, tocando a empresa do seu pai, assumindo os negócios da família e tudo mais, né? Tu consegue traçar um paralelo de... Ah, o que a publicitária Ana Júlia tem da Ana Júlia, apresentadora infantil? Ah, é muita coisa. Assim, eu acho que o que mais me torna boa no que eu faço é a minha habilidade de comunicação. E eu desenvolvi a minha habilidade de comunicação fazendo o programa semanalmente, tendo esse desafio, né? Então, é uma habilidade que eu desenvolvi graças ao programa, que é o que me diferencia hoje no mercado de trabalho. E me aproximou muito de... Eu não vou dizer de materiais, mas de coisas que são muito alinhadas com o mercado publicitário, né? Então, me aproximou de um meio artístico, de uma cultura, de uma noção, de uma criatividade. Todas as habilidades, eu acho, que eu desenvolvi durante o período desses seis anos apresentando o programa, eu uso elas diariamente hoje pra trabalhar. Assim, são as minhas ferramentas de trabalho de fato. Então, o programa me deu muita coisa, sabe? Não foi só uma infância feliz, digamos assim. Ele te capacitou, né? Ele me capacitou, exatamente. É legal ver esse parâmetro, sabe? E sem eu nem perceber. Porque não era um trabalho, né? Como eu falei pra vocês, a minha responsabilidade ia até onde eu quisesse, assim. Não tinha nenhuma imposição. Mas tu aprendeu brincando, né? Eu aprendi brincando. E aprendi muito bem. Aprendi de forma... De uma forma extremamente positiva e me dá resultados até hoje. E até a questão, acho que, de contatos também, né? Ah, sim. Porque, cara, isso é... Toda palestra aí de empreendedorismo, de administração, de marketing, fala, né? De coaching. É, de coaching também. Mas, assim, onde tu tens contato, né? Tu tem tudo, né? Quem tem contato, tem tudo, né? O network. E é engraçado que, às vezes, eu tô numa reunião e o pessoal me reconhece. Fala, cara, você não é Ana Júlia? Que legal, cara. Fala um sonho. Meu Deus, eu me adorava. Que choc. A impressão que eu tinha no passado e que eu vinha pra cá hoje com preconceito, pensando assim, cara, Ana Júlia, eu não sei, eu acho que ela tem uma soberba. Porque, ah, tu era apresentadora na época infantil, a galera provavelmente olhava e falava assim, ah, essa aí deve se achar pra cacete. Sim. E, meu, totalmente essa figura foi desconstruída hoje, cara. Porque ela é muito de boa, cara. É de boa demais. Mas tinha um pessoal que falava, nossa, eu achava que você era super patricista, gente. Isso, cara. Eu não tenho talento pra ser a Patricinha. Vai rolar. Porque, assim, eu realmente não... Eu sou até pouco feminina, assim, sabe? Pra pentear o cabelo é um... E naquela época... E naquela época, o que tu tinha, assim, como o que a gente chamou hoje de hobby? O que tu curtia fazer fora o programa? Porque, meu, o programa te consumia e tal, mas tu tinha as tuas horas vagas, né? Eu tinha. Eu, assim, eu nunca fui muito social, digamos assim. Sério mesmo? No sentido de, ah, vamos sair, vamos... Eu sempre fui muito caseira. Quando eu estava, eu socializava com muita facilidade. Mas eu sempre amei ficar em casa. Tanto é que eu fui uma adolescente super fácil de lidar. É, assim, as minhas amigas... Eu até tinha um pouco de vergonha de dizer que eu não queria ir. E eu pedia pro meu pai não me deixar ir. Então, ela ficava com aquela coisa assim, é, pai, pai. Meu pai não deixou, meu pai não deixou. Meu pai disse que eu não posso. Meu pai falou, não, a Júlia não pode sair ainda, tal. E eu ficava em casa de boa. Então, assim, é... O que eu gostava muito de fazer era assistir filme. Eu era, assim, completamente fissurada por filme. E comer. Aspe de pizza, né? Era o meu hobby preferido. Tu assistia aquela época TV a cabo, das antigas, assim, MTV, daquela época, assim... Assistia, eu adorava. Porque aquela época era boa da MTV, né, cara? Nossa, eu adorava, eu adorava. Hermesinho Renato. É, o Thunderbird, aquela... Liga de DJs. Liga de DJs. Meu, diz que MTV era legal. Nossa, diz que MTV. Você que tava naquela área ali, tu olhava pra alguém e tu tinha como referência alguém, ó, pô, eu quero chegar a ser essa pessoa, ou parecido com essa pessoa. Olha que engraçado, eu sempre gostei muito da Penélope Nova. Só por ela ser super original. Isso é uma figura mais, assim, desconstruída, sabe? Ela é ela mesmo, né? Ela tava sempre... É, ela tava com o cabelo meio desarrumado, de chinelo, tatuada, também pouca maquiagem. A Penélope era bem autêntica. É bem autêntica. E olha que interessante, quando eu fui pro Rio, eu participei de um programa com o meu marido, com a Penélope Nova. Eu falei pra cara, você era muito ícone pra mim. Que programa que era? Ela tinha um programa de casais. Na MTV? É, na MTV. Não, isso era aquela que ela ficava resumindo ligação, né? É, gente, eu juro pra vocês, eu nunca vou lembrar o nome desse programa. Mas eu tô ligada nesse programa. Mas ela tinha um programa de casais, que era uma competição de casais, assim, pra ganhar uma viagem. E eu inscrevi a gente, e a gente foi. Cara, que massa. Super gravei, perdi, tá? Não ganhei a viagem. Mas conheceu a Penélope Nova. Mas eu conheci a Penélope Nova. Que era uma referência pra mim. Que era uma referência pra mim. Foi tão caseira, que até conhecesse teu marido no teu próprio apartamento, né? Então... Não precisou ir pra balada, né? Mas a minha mãe fala assim, gente, a sorte da Júlia foi... Porque ela ia... Essa menina pra arranjar uma namorada ia dar trabalho. Porque ela não sai de casa. Verdade, cara. Foi tão sentido. Mas é bem nesse sentido. Tão caseira que conheci ele em casa. E tu também tinha aquele negócio das meninas da época de ver revista toda a tinta? Adorava, adorava. O meu pai, ele trabalhava já pro escritório da Editora Abril. Então eu tinha capricho ali, assim. Eu tinha um monte. Imagina você abre... O armário tinha um capricho super interessante. Sim. Sabe? E eu levava pra escola e eu era a pessoa mais popular da sala, né? Porque tinha ali os colírios, capricho, teste. Vamos fazer os testes. É, os testes. Meu Deus. E tinha um especial por ano que era um manacão, assim, só de teste. Gente, quando eu levava isso pra escola, era um festival, assim. A gente passava o recreio inteiro fazer um teste. Tu também... Fora as revistas, daí também tinha rolado aquele caderninho de perguntas. Sim. Clássico, né, cara? Um clássico, caderninho de perguntas. Um clássico. Aí, tipo, comida, todo mundo era ou pizza ou lasanha, né? Aí, tipo, aí começava aquele idem, dois. Idem, três. E quando eu colocava só os risquinhos, né? Era nem idem. O último era só o risquinho. Isso, é. Daí, porra, a página toda era só o risquinho, né? Acho que uma evolução muito grande no ensino fundamental foi quando a gente descobriu o significado da palavra idem, né, cara? Idem, é verdade. Eu também. Exato, você usa pra tudo, né? Usava pra tudo mesmo, cara. Muito louco. Uma vez eu vi no caderninho de perguntas que, tipo, a pessoa botou, tipo, a pessoa era o número 22, ela botou idem 22. Ok. Eu acho que ela também não sabia o que era idem, tá ligado? Ela viu lá idem algum número, né? Vamos colocar o meu número, né? Ok, o idem ali também, né? Não, e o clássico também era aquela pergunta, assim, no final do caderno. O que você acha de mim? Não, deixe só a marquinha. Aí eram as patinhas, assim, não. Aqueles carimbinhos, cara. O André lembra de cada coisa, né? Cara, a minha memória é muito... Meu Deus, tu lembra das vezes que tu brincava de verdade ou consequência nas festinhas? Claro. Pô, isso aí. Rezando pra ser consequência, né? Porque se fosse verdade, eu ia mentir, né? Com a pessoa certa, né? Claro, né, cara? A verdade era muito chata, né, cara? Consequência é que dava... Você é filha única ou tem irmãos? Não, eu tenho irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, eu sou do meio, e tenho que ir ao mais novo. E como é que eles lidavam com essa... A minha irmã era uma das dançarinas, né? O meu irmão veio depois, assim. Eu tenho irmão adotado. Então, a gente... Na adoção dele, já não tinha mais programa, já não tinha mais nada. Mas a minha irmã era uma das dançarinas. Ela era muito tímida. A minha irmã era uma criança, assim, extremamente tímida. Isso foi bem legal, porque ela acabou se soltando, assim. Ela... Mas ela não ficou até o final, não. Ela saiu um pouquinho antes. Pela timidez, porque daí chega no ensino médio, começa a dar um pouquinho mais de vergonha. Ela era mais velha do que eu, tal. Então, ela acabou sendo programado. E o pessoal não paga pra pegar no pé, né? O pessoal fica zoando. Fica. E a pessoa que é mais tímida. Gente, escola, cara. Exatamente. Se você entra na pilha, a coisa começa a crescer. É pior, né? Então, tinha esse conflito, digamos assim, por conta da timidez dela. Você lidou com isso de uma maneira bem natural, né? É, porque eu também zoava, assim. Então, ficou, digamos assim, só uma brincadeira. Não passava disso, assim. Era uma zoeira que vinha, voltava, e a gente ria, e ok. É que a gente tem duas frentes nesse negócio, né? Que nem o Willi, que falou aqui pra gente a questão de que subiu a cabeça, ele teve que trabalhar isso. E, ao mesmo tempo, a pessoa que não aceita a zoeira, e começar a entrar em depressão... E cria um bloqueio ali, exatamente. Nossa, é tudo muito pessoal. Eles estão me achando meio ridícula. E não é exatamente, necessariamente isso, né? Eu vejo, assim, que tu... Tu meio que não ligou, assim, porque as pessoas pensavam, falavam de ti, né? Não sei se tu tinhas isso, assim. Eu acredito que não. Tipo, assim... Ah, eu não posso falar qualquer coisa. Eu não posso dar uma resposta aqui, porque, tipo, sou uma figura pública, né? Eu era a pessoa mais sem noção. Se vocês assistirem o programa, eu tinha cada coisa que eu falava. Porque, gente, como é que eu tinha coragem? Tu não tinha filtro? Nossa, não. Podia ter um pouquinho, né? As edições podiam me ajudar também, mas não ajudava. Eu achava massa quando tu esquecia o que que era pra fazer. É, assim, gente, como é que é teu nome mesmo, né? Provavelmente era tua mãe que tava ali perto, ali, né? Sim. Hã? O quê? O que 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 eu ia fazer? Pô, cara, muito massa, né? E o sangue frio da tua mãe também, né? Cara, porque ela sabia, né? Pô, você era uma criança, né? Eu era. Eu era uma criança muito espontânea. Talvez não no melhor sentido da palavra, né? Eu dava muita bola fora. Uma vez eu falei no programa, assim, você fala, nossa, meu pai gastou todo o dinheiro dele com comida, gente. Tô até preocupada, não sei o que. Por que que diabos você falou isso? Sério? Era tipo uma maísa, assim, né, cara? Ah, eu tô expondo a minha família que se lasse aqui, né? Nem aí, cara. Exatamente. Mas coisas muito desconexas, assim. Não, eu lembro, assim, cara, tinha... Cara, as dublagens, assim, da galera, era meio engraçada, assim, né? Porque, tipo, não batia. A galera que esquecia a música, né? Era engraçado, assim. Era muito engraçado, cara. Era divertido. Porque tinha... A gente até comentou no Duvilha, assim, né? Que tinha a... Tanto, acho que, o período mesmo, anos 90, assim, que não tinha tanta tecnologia. Porque, hoje em dia, com o celular, tu já consegue fazer uma baita de uma produção, né? Na época, não, né? Tu tinha que ter, pelo menos, uma câmera, mas aí a câmera não era tão boa e tudo mais. Mesmo fazendo em emissora, né? Então, os anos 90, ele foi meio caseirão, assim, né? Foi analógico, né? Analógico, né? Ele foi manual, assim. Era tudo no braço, né? É, tipo, como a gente comentou do Hermes e Renato, né? Que fez sucesso pra caramba. Então, tipo, o teu programa fez sucesso pra caramba. Mas ele tinha essa parada meio caseira, assim, né? Tipo, o cenário, né? Dava pra ver, assim. Mas isso que era legal, cara. Exatamente. Não tinha um compromisso, assim, não, só vai se apresentar quem tem uma apresentação. Não tinha, cara. Se inscreve, vai lá, faz o que você quer fazer. Apresenta o teu talento. E por isso que eu acho que virou tão popular, sabe? Porque era aberto, todo mundo podia se apresentar, né? Pô, e tinha gente, assim, meu, extremamente pequena. Gente de três anos, quatro anos, assim. Eu lembro de um menininho fazendo Michael Jackson e tal. Ah, meu primo, Bruno. Um ícone, ele fazendo Michael Jackson, era o máximo. Era tipo assim, a música tinha sete minutos, ele fazia 30 segundos e ele repetia a mesma coisa em 30 segundos, tá ligado? A dança toda era o mesmo. Era um looping, assim. Isso, isso. E sete minutos, tá ligado? Mas era massa, cara. Primo de Dona Júlia e o Michael Jackson Blumenau. Exatamente. Você tá achando fraco. Essa família tem muito talento. Cara, é mesmo. Mas falando daquela época raiz, tem um cara que eu queria muito conversar, assim, trocar uma ideia. Hoje é o Jean-Pierre do Vira da Noite, Cante. Jean-Pierre era um ícone, gente. Eu adorava ele. Tu assistia o programa à noite e tal? Eu assistia, eu assistia. Uma vez eu liguei pra lá também, super bacana, assim. Mas tu não é igual passando trote, né? Porque a galera azucrinava a vida do cara, né, cara? Não, não, eu não liguei pra tudo trote. Eu acho que sim, então. Eu acho que sim. Eu acho que ela acusou o Gopo. Acho que ela demorou um pouco pra falar. Ela ficou lembrando, assim. Não, esse era o Boi Dê, eu não tinha pensado nisso. A gente tá falando aqui da época, ali, da década de 90, que era uma, como você mesmo falou, uma época analógica. E hoje a gente vive numa era 100% digital. É. A informação just in time, assim, totalmente na palma da nossa mão. E é até difícil, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, até, né? A quantidade de informação. Hoje a gente tem uma sociedade muito mais ansiosa por causa disso, né? E eu vejo que tu é uma pessoa pouco participativa em redes sociais. Eu acho que você nem tem redes sociais, né? Não tenho, não tenho. Por que você saiu fora desse mundo aí? É um mundo que, assim, eu não sei se eu me encaixo, assim, sabe? Era, eu tive já, redes sociais, já tive Facebook, já tive Instagram, já tive um monte de coisa. Mas eu não, eu não, primeiro que, assim, como eu falei, eu não gosto muito de exposição, né? Não que eu tenha alguma coisa a contar, não é isso, não vou fazer aqui uma super tese de como, não. Mas eu não tenho essa, essa vontade de publicar fotos ou de fazer qualquer tipo de participação nesse sentido. E eu acho que também parte de um princípio que, pra mim, pessoalmente, não faz bem. Não, não é um... Pra mim, é um ambiente muito nocivo. Ah! Porque me dá, me gera muito gatilho de ansiedade, como você falou, aquela coisa de ficar rolando tela, né? Eu sou uma pessoa, assim, eu tenho um nível de curiosidade que vocês não estão entendendo. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, você dá. Não, eu sou canceriana. Mas é um nível, assim, que, nossa, eu não... Esses dias, por exemplo, eu tava no Instagram do escritório, né? E dentro daqueles feeds, assim, tinha um rio de um vídeo que a menina falava assim, ah, depois que ele fez isso comigo, eu nunca mais consegui retomar meu casamento. O que que ele fez? Eu assisti duas horas de vídeo. E eu nem sei quem é aquela mulher, mas eu sei o que que ele fez. Ele serviu o arroz em cima do feijão. Não fechou o tampo da privada. Olha, 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 sacanagem, cara. Clickbait mal dito. Exatamente. Mas, assim, eu tenho um nível de curiosidade muito grande. Sou uma pessoa extremamente curiosa, né? E o Instagram, pra mim, nesse sentido, que aquela coisa não acaba mais, você tem aquele filho infinito, me dava muita angústia. E o Facebook começou a me dar muita angústia por conta dos... É a exposição imensa de opiniões. E falando tem uma opinião, você quer ter uma opinião, isso. Mas, assim, gente, eu acho que não tá legal. Aí gera um debate, às vezes, até sem sentido nenhum. Exatamente. Eu vejo aquela pessoa brigando por uma coisa que... De repente, eles até tão falando a mesma coisa, mas rolou uma interpretação de texto equivocada. Então, assim, eu acho um ambiente muito caótico. E eu procuro uma coisa muito mais tranquila, assim, no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que gosta de estar sozinha, que gosta do silêncio, que gosta de umas coisas um pouco mais amenas. E a rede social não te entrega isso. Te entrega bem o contrário, né? Então, eu não tenho uma identificação com a rede social. Apesar de eu ser publicitária, de eu vender formados digitais, fazer todo esse... E tem que estar por dentro, né? De todo o mecanismo, né? Saber o que vai dar resultado, né? Exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo que eu me informo sobre, mas eu não participo. Eu não participo. É, como você falou, a partir do momento que você tá ali, você tá se expondo, né? E você tá correndo o risco de ver alguns comentários, críticas, que às vezes a gente não quer saber se a gente quer lidar com aquilo ali ou não, né? Exato, assim... É uma coisa bem complicada. É aquela... Eu não sou obrigada, né? E, tipo, assim, eu não tô afim, assim, sabe? E quantas vezes, assim, porque a gente é... Eu também sou curioso, né? Meu, e aí tu vai lá, vê uma postagem de alguma coisa legal, daí simplesmente tu vai O que que eu vou fazer? Eu vou olhar os comentários. Aí, cara, tu lê o comentário, daí tu vê alguém falando uma coisa muito, tipo, idiota, assim, e tu é louco pra ele refutar o cara, e tu se segura. É, e vai te gerando uns gatilhos muito loucos, assim. De ansiedade, cara, tu fica ansioso. Que você não tava nem nessa vibe, mas você ficou porque você entrou naquele redemoinho de informação. O Instagram, ele é legal que tu consegue filtrar mais aquilo que você quer acompanhar, né? O Stories, por exemplo. Tu não precisa abrir todos. Tu abre o que tu quiser. Geralmente, os que tu mais vê já ficam ali na frente, né? Já ficam ali no top, né? É diferente do Twitter, por exemplo, que tu abre lá, é o... É o que veio. A rede do hater, né? Nossa, o Twitter era uma coisa, assim, eu tive Twitter, eu saí porque era uma coisa que mexia muito comigo, exatamente por esse gatilho da curiosidade. Eram pequenas micro informações o tempo inteiro, uma atropelando a outra. Eles falam muito sobre o rolo, né? Tu segue o rolo, porque daí eles botam o fiozinho lá e vai. Segue o fio. E tu vai, sabe? E tu vai. Eu quero saber como é que esse negócio termina. Então, me tornava uma pessoa até mais improdutiva, né? Me deixava super ansiosa e eu nem me usava, digamos assim. Porque você tá ali, você usa de alguma forma. Você expõe uma foto sua, você fala com uma menina e eu nem usava. São atividades totalmente circunstanciais, que nem o Cristian Barbosa fala na tríade do tempo, né? Sobre o que é importante, urgente, circunstancial, rede social, é total circunstancial. É totalmente circunstancial. A não ser que tu esteja ali vendo um conteúdo muito relativo àquilo que você faz no dia a dia. Sim. Que vai estar relativizado com alguma coisa importante que você faz. Aí, beleza, mas é algo pontual. É minoria. Se você se deixar levar, cara... É minoria. É porque por causa de uma coisa que é relevante, tu acaba assumindo as outras que não é. Daí tu tá mais tempo nas coisas irrelevantes do que nas relevantes, né? É complicado, assim. Pra mim, assim, é bem curioso. Tu que tava aí na TV, né? Depois foi pro Rio de Janeiro, então, vivenciar tudo isso e hoje tá fora totalmente das redes sociais, né? Que hoje é o novo holofote aí, né? É, exatamente. É o novo holofote. Só que daí tu tá com uma outra vibe, né? Talvez com a tua empresa, né? Eu acho que também o holofote da rede social, ele é pessoal, né? Eu acho que, assim, a TV, na época eu era uma apresentadora, não invadia a minha linha pessoal, digamos assim. Uma atriz também, né? Tipo, uma atriz de ato, uma atriz de TV, tu também não invade essa linha pessoal. A rede social, ela é só sobre você, né? Ela é o teu dia a dia, ela é a tua rotina. O que você come, o que você veste, o que você fez, com quem você está. Dentro da tua casa, com a tua família. Então, isso me tira da minha zona de conforto, assim. É uma coisa que eu realmente não gosto, né? Não tô criticando de forma alguma quem usa, mas eu não consigo usar, né? E como eu falei assim, como eu não usava, pra que eu ia estar ali, né? Só me gerava gatilhos de ansiedade mesmo. Não, total, né? E você, hoje, que trabalha na área de publicidade, é uma pessoa muito esclarecida, assim, consegue desenvolver muito um raciocínio, que nem você falou, do paralelo da época que você apresentava toda criança, com a tua profissão hoje. Tu consegue enxergar um programa naquele formato hoje aqui em Blumenau? Ah, eu acho que sim. Você acha que tem espaço pra um programa naquele formato? Eu acho que tem. Eu acho que devia ter, inclusive, sabe? Porque a época de ouro da TV Galega foi a época que as pessoas realizavam essas coisas. O jornal da TV Galega era excelente. Era um jornal de Blumenau maravilhoso. Eu era criança e assistia. Exatamente. Exatamente isso. Eu era criança e assistia. Ele era extremamente interessante. A gente tinha um programa da Suzy, que era um programa de ginástica, no estilo de Jane Fonda, que hoje eu acho que seria um extremo sucesso. Não necessariamente numa grade de uma televisão normal, mas se você colocar um produto desse no formato que ela fazia naquela época, que era incrível, num YouTube da vida, dentro de um canal da TV Galega, faria um sucesso enorme. O programa de entrevistas da Milu também, que ela trazia só pessoas de fato interessantes, isso me seria muito legal. Eu acho que a alma da cidade, ela tá nas pessoas. E eu acho que a mídia tem o potencial de elevar toda essa informação, de trazer, chamar atenção pra quem tá aqui, pra quem tá se destacando, pra quem tá fazendo. Blumenau é uma cidade muito rica, culturalmente rica, é uma cidade de pessoas empreendedoras, de pessoas que realmente construíram isso aqui. Ela é uma cidade muito nova, né? A gente é tataraneto de quem chegou e fez isso daqui. São poucas gerações até quem realmente capinou essa cidade e fez ela ser o que ela é. Então, eu acho que a gente tinha que ter, sim, uma televisão local, com pessoas locais, criando conteúdo local e que mantivesse esse pulso blumenauense, sabe? Esse sangue fervendo mesmo. A gente mostrar o potencial da nossa cidade. Exatamente. É uma cidade importantíssima. E Blumenau... Eu falo, Blumenau tem uma estrela tão grande que acontece, assim, enchente aqui, que antes de começar a gravação, você fala, é, Blumenau, né? Quando que não tem enchente? Mas a gente vira pauta do Jornal Nacional e não é nem uma novidade. Quase todo ano tem enchente. Pra nós é normal. Pra nós é normal, exatamente. Teve uma vez, em 2008, que teve aqueles deslizamentos, Ana Maria Braga, William Bonner, veio todo mundo pra cá. William Bonner, lá na varanda da prefeitura. Exatamente. Fizeram um especial, Blumenau. Então, assim, Blumenau é uma cidade que tem uma expressão nacional incrível. E eu acho que hoje, se a gente falar localmente, ela é pouco trabalhada nesse sentido. E ela acaba perdendo um pouquinho dessa identidade, desse espaço. Então, acho que um programa como o Show da Criança teria total potencial hoje. Principalmente com as crianças que estão ali com uma habilidade de comunicação muito maior do que a gente tinha. Nós éramos crianças, sei lá, engraçadas. Hoje seria... Meu Deus, como é que elas fazem tudo isso? É, nossa, olha só essa menina falando. Olha aquele ali cantando. Olha só isso aqui. Enfim, a habilidade que eles têm. Elevar as estrelas que a gente tem no esporte, que não são poucas. Os próprios startups, a parte de tecnologia, software, a gente produz muito conteúdo dentro da cidade. Mas não está se produzindo conteúdo em cima desse conteúdo. Então, eu acho que faria todo sentido voltar com essa força midiática que a cidade tinha. A gente fala muito isso desde o primeiro episódio, né, André? Que Blumenau está muito além da Oktoberfest. Nossa. Só que se vê pouco isso, se divulga pouco isso. Então, desde que o André começou com essa ideia do Blumencast, já foi a primeira coisa. Cara, a gente tem que falar de gente daqui. Exatamente. Exatamente. Trazer as pessoas que fizeram alguma coisa, uma personalidade, uma pessoa que fez alguma coisa... Destacaram uma época, se destacaram, exato. E a gente, cara, a gente gosta muito, né, nós blumenauenses, né, a gente, cara, quando tem um atleta na seleção brasileira, seja de qualquer esporte, a gente fala, pô, que máscara é de Blumenau. Exato. Ah, quando tem alguém no Big Brother. Pô, a gente não gosta de Big Brother, mas torce pra pessoa. A gente assistiu, vamos lá votar no outro, seja lá o que o outro fez, né, vamos defender o Blumenau. A gente pode falar o que for, a gente é bairrista, cara. A gente é muito bairrista. A gente é bairrista. Quando tinha as entrevistas, né, eu acho que a própria Miluviana, né, trazia muita gente, né. Sim, sim, a Milua, a Valmira também. Era muito diferente naquela época, cara. O próprio Pimpão, o Pimpão, Mesa de Bar, né. Mesa de Bar, é, pô, e trazia empresários, coisa pra falar, pô, era super legal, cara. É um conteúdo muito rico. E, assim, a gente tem uma característica também, como você fala, o autoempresário, todo mundo vem. Se você chama o pessoal, vem, entendeu? Não tem esse brilho, não, imagina, se eu vou perder ali um minuto, não vai rolar. O pessoal vem, todo mundo participa, sabe? Todo mundo participa. Você pode ver como é uma população de pessoas que realmente consomem e produzem tudo que fazem. Quando vem uma peça, quando vem um show, aquilo lota. As pessoas prestigiam. Qualquer coisa que você faça na Vila Germânica dá certo, porque o pessoal vai. Seja macarronada solidária, seja o risoto do bem, seja, sei lá, o Natal, qualquer evento que você produza, o pessoal vai frequentar, o pessoal vai participar. Então, é um público, é uma população muito participativa e eu acho que tá faltando. Tá faltando. Seria muito legal se alguém fizesse, se alguém realizasse. A nível nacional, nós já estamos, aos poucos, deixando de ser só a cidade do Oktoberfest, porque a gente tem outros eventos durante o ano, né? Exatamente. E, aos poucos, a cidade vem sendo vendida de uma maneira diferente, né? Um pouco mais abrangente do que só em outubro, né? E merece, né? E merece. E merece. Nossa, a cidade é foda, né, gente? É bom pra caramba, né? Fala sério, né? E, realmente, assim, isso que a Ana Júlia falou, pô, cara, como faz falta ter na TV, na TV aqui, na TV Galega, uma TV local, que fizesse um conteúdo, assim, bem rico em relação às pessoas daqui e é o que realmente acontece aqui. Porque a gente entende a necessidade das grandes redes de dar, por exemplo, mais foco em pautas grandes, né? Não falar sobre... Pautas que vendem, né? É, o cara lá onde está aqui no bairro tal, na rua tal, o cara que fez uma coisa legal lá. Não vai falar sobre o cara. Não vai falar sobre a pauta que vende, né? E a TV local já poderia abordar uma coisa bem segmentada no regional. Exatamente. Expor, realmente, essas pessoas, botar o holofote sobre elas e estimular, né? Estimular o conhecimento, estimular a disseminação dessas informações, estimular as pessoas a realizarem mais. Eu acho que tudo isso torna uma cidade ainda mais viva do que ela é, né? E as pessoas acabam tendo mais orgulho ainda de morar onde moram, cuidando mais, preservando mais, investindo mais. Isso muda todo o tom. É publicidade, né, gente? É fazer um marketing em cima. E a publicidade, ela muda completamente o peso das coisas, né? Você consegue mudar a forma de uma pessoa ver, você consegue mudar o sabor da comida, a potência do carro, você consegue elevar todas as qualidades de algo, alguém em uma cidade, só usando uma boa publicidade em cima. E aí, se você quiser, tem a agência da Ana Júlia. Tinha que ter, né? Arrematar ali com aquela... Você consegue fazer, você consegue tornar o motor mais potente, você consegue dar comida melhor. Vamos falar com a Amy Mark, né? Amy Mark, Amy Mark. Só me liga. Só me ligar. Só me ligar. Não, que massa. Massa, né, cara? Vamos mandar umas perguntas aí. Vamos mandar umas perguntas pra galera. Você sabe que o pessoal mandou perguntas. Ai, que legal! Ai, tô nervosa. Eu acho que teve pergunta e teve, tipo, bastante mensagem, assim. Ai, que bacana. Vamos lá. Perfil arroba guilherme.gmm. Já mandou uma pergunta que tu respondeu. É? Qual é o signo da Ana Júlia? Oh, verdade. Câncer. Você é ligada em astrologia? Eu adoro astrologia. Tu tinha o almanac lá do... Gente, eu amo. Eu faço mapa astral, numerologia. Você é seriana com ascendente em quê? Aquário. Nossa. Pode perguntar todos os planetas. Sabe alguma coisa? De aquário, aquário é mais apegado. Mas o canceriano é apegado, né? Apegado. A gente é apegado. Tá chorona? Tá chorando. Chorona. Mas eu quero fazer aqui um desabafo, tá? E vai chorar. Porque todo mundo... Eu vou chorar. Vou me mostrar. Bota o... Sim. Mas, assim, todo mundo fala que o canceriano é chorão, que o canceriano é melodramático. Mas ninguém fala da maior habilidade do câncer, que é a manipulação. Total. A canceriana é muito manipuladora. Muito manipuladora. Tá? Então, assim, eu acho que vocês estão ressaltando a habilidade errada. A gente é manhoso, é. Mas, cara, a gente é... Quando quer ser unha, pichurõe mesmo, né? E nem isso. É só uma questão de autobenefício, entendeu? A gente vai dar uma manipuladinha. Dá aquele jeitinho, né? Vai lá, vai de tal. Aí ela tem uma escola carioca ainda, né? Que ajuda a ser mais malandra ainda. Pois é. Ainda veio com isso no currículo. Total. Pós-graduação em... Eu sou o sagitário com ascendente em aquário. O senhor da liberdade, máxima, cara. Sou total liberdade. Nossa, o senhor é do mundo, esse menino. Deveria ser o fundador do Partido Nulo. Só que não. Tem que ser o livre lá. Parece que vai ter o livre, né? O Partido Livre. Bom, então tu gosta de astrologia, né? Eu adoro astrologia. Eu só adoro. Tenho... Tu tens alguma religião? Eu não tenho, tá? Eu não tenho nenhuma religião, mas eu sou uma pessoa super espiritual, digamos assim. Eu faço meditação diariamente, eu tenho os meus cristais, eu vou... Eu faço tudo, assim, eu adoro. Como eu falei, eu faço uma pastral, essa parte de exercícios de atração. Eu vou na taróloga, eu vou na cartomante. Eu amo essa parte mística da coisa. Mas eu não tenho uma religião. Assista os episódios do Blumencast sobre xamanismo e sobre a lei de atração, né, cara? Tá vendo aí, ó? Ou segue a bispe. Ah, bom, esse todo não tem Instagram, não dá? Não tem Instagram, não dá. Não, mas ela tem YouTube, agora ela fez um canal no YouTube aí, é. Sim, verdade, com os vídeos do programa. É, exatamente. Mas tu não chegou a, tipo, tomar ayahuasca? Não, não, essas coisas eu não tenho coragem. E como eu falei, assim, eu sou uma pessoa caseira. Eu faço tudo isso, mas eu faço dentro de casa. Só se o xaman fosse lá na tua casa, né? Só se rolar no iFood ali, de repente eu peço um... Vocês são caseiras, né? Nas bebidas ali... Só eu, né? Vai ser muito divertido, imagina. E por curiosidade, qual é o signo do teu marido? Meu marido é aquário. É aquário? É. Também, um bicho livrinho, assim. Nossa senhora, ele é... E você caseira, ele livre? Como é que tu faz? A gente é um casal muito legal nesse sentido, tá? Porque ninguém impede ninguém. Eu falo assim, eu amo você que só não me obriga a ir nos lugares. Ele vai, mas eu não preciso ir. Então, ele tem uma paixão muito grande por moto. Ele anda muito de moto. Ele viaja, fim de semana. Ele vai dar os passeios dele de moto. Às vezes ele vai e volta, faz os rolê, bate e volta. Mas eu nunca vou. Olha só. Então, assim, as motos dele não tem nem banco de carona. Que ele sabe que não vai entrar carona ali. Ele coloca um banco solo, que esteticamente ele acha mais bonito. Que tipo de moto que é? Harley. Harley, que massa. Ele gosta bastante. A Harleyzinha de um banco só é a coisa mais linda. Exato. Ele fala, nossa, nada contra você, mas esse banqueiro... Foi feito pra mim. Foi feito pra mim, exatamente. Então, a gente se dá bem nisso. Como é que é o nome do teu marido? Daniel. Daniel. Solidariedade. Ele é um PHD, então. É, mas ele é espírito solto também. Nada prende aquele homem, não. Mas como já dizia Jota Quest, a nossa liberdade é o que nos prende, né? É o que nos prende, exatamente. É bem nisso. Filosofias, quando é que é o Jota Quest, cara. Eu só lembrei. Memórias é comigo. Citações, quando é. Quadro dando a Júlia lá. Vamos ler as cartinhas? Vamos ler as cartinhas. Ó, Fernanda Xavier perguntou como funcionava o processo seletivo da Júlia Puppets. Nossa, que pergunta técnica. 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 Então, nos anos 90, né? Era uma inscrição por carta. A gente fazia a seleção. Se eu não me engano, elas mandavam aquela coisa que já é de praxe. Por quê? Você quer ser uma Júlia Puppets em uma fotografia. E a idade, eu acho que também contava. Até pelo tempo de programa aqui. Tinha que ter. Acaba ficando com as mais novas. Eu acredito, tá? Mãe, desculpa se eu estiver falando alguma besteira. Mas era assim. Aí a gente fazia, então, a seleção na TV. Filmava menina dançando. A desenvoltura. A fala. Porque elas tinham também que fazer alguns merchan. Tinha que dar alguns recados durante o programa. Elas tinham ali umas, digamos, responsabilidades com fala também. E era assim. Mas, tecnicamente, todas elas acabavam, de alguma forma, participando. Não era um processo seletivo. Não tinha nenhum tipo de, ah, é porque a minha amiga vai entrar. Até porque a maioria das minhas amigas nem se inscreviam. E era assim. Era meio que montar todo mundo meio que mais ou menos do mesmo tamanho. E encaixar, né? Como tu falou. Encaixar, exatamente. Tu é legal nisso, dá pra fazer e tal. É, exato. Ah, você fala bem. Você dança super bem. Ter aquele equilíbrio, assim. Eu acho que nessa brecha que a Ana Júlia ali comentou que tem aí em Blumenau pra ter um programa infantil de novo. Eu acho que tu deveria prestar uma homenagem à tua mãe e assumir as rédeas, cara. E fazer um programa. Tu tocar, tu produzir, tu fazer tudo, hein? Você tá doido. Faz com a Luna, né? Faz com a Luna, né? Faz com a Luna, né? Porque há uns dois anos aí, tu já consegue. Já começa. Vai que ela é uma espoletinha aí também. Pois é. Tô fazendo um lobby aí pra tu fazer uma homenagem pra tua mãe. Aproveita a mexida. Ela merece, ela merece. Ela merece. O Thiago Chuz, inclusive, que esteve aqui conosco, né? É, verdade. Perguntou por que você é um pouco sumida das redes sociais. Você já falou, né? Já falou, né? Acabei já respondendo. O perfil arroba apolinario__santos88. Cara, eu e meus amigos sempre nos apresentavam no programa dela. Olha só. Apolinário? Apolinário. Conheço. Pulica. Gente boa. Trabalhamos junto na Guia Fácil. É mesmo? Aham, muito legal. Pô, ele se apresentava no teu programa, ó. Gente, que legal. Ele estudava lá no Vitor Hering. Ai, a gente já fez um show nessa escola. A gente fazia alguns shows nas escolas também. Era bem legal. Caramba, que massa, cara. É essa galera aí. Até o... Eu tava vendo o primeiro programa ateu lá, cara. E o rapaz que ganhou o... Era tipo o concurso ali de quem ganhava... De quem ganhava? De quem cantava, né? Melhor e tal. O Leandro Lima, eu acho que é. Sim, o Leandro. Pô, depois que eu fui conhecer ele lá da academia, que ele treinava junto. E aí depois a gente se esbarrou de novo na Sênior e tal. Hoje ele ainda trabalha lá na Sênior e tal. E aí, tipo, quando eu fui olhar... Tipo, quando ele entrou assim, cara, é muito engraçado, né? Tipo, o jeito que a gente se vestia nos anos 90, né, cara? Desculpa, Leandro, mas, pô... Aí, tipo... Cara, eu conheço esse cara de algum lugar, assim. Porque, pô, hoje ele também tem uns 30 e poucos anos, né? Na época ele tinha uns 14. Mas ele não mudou nada, né? Uma vez eu vi ele passando, assim, no shopping. Gente, o Leandro, ele tá igual, assim, ele tá igual. É o rostinho, né? É, cara, eu conheço de algum lugar esse carinha. Aí eu acho que ele cantou, sei lá, acho que João Paulo e Daniel, se eu não me engano, assim. Pode ser, bem provável. E aí, cara, aí apareceu depois ele, Leandro... Acho que é Lima o sobrenome dele. Acho que é de Souza e Silva. Pode ser, pode ser. O pai dele também tem alguma... Não, é que eu não lembro... O pai dele também faz jingle. Isso, isso aí da Cooper. É, ele também faz jingle. Cara, o André lembra que o cara cantou João Paulo e Daniel. É uma memória, né? É que eu vi esses dias, cara. Não, esse é o que... Não, 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 esse eu vou falar. Não, foi esses dias que eu revi. Vou cuidar que eu vou falar que daqui 10 anos tu vai jogar na minha cara. Cuidado, cuidado. É que eu sou... Falando de signos, né? Eu sou de gêmeos, né, cara? Então é dois pra lembrar, né? Nossa, é verdade. Medo. É... O perfil arroba bi.grote. Diz que não conhece a Ana Júlia. Pô, cara, olha só. Pra aqueles que não nasceram na década de 80, na década de 90, que são mais ali da década de 2000, com certeza não vão lembrar do programa, né? Mas procure pesquisar aí no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos, porque na época realmente era um ícone, tá? Não tinha ninguém que não conhecia a Ana Júlia aqui em Blumenau. Tanto que gerou bastante mobilização aí nas redes sociais quando souberam que ela viria aqui, porque gerou muito interesse de saber o que aconteceu com a Ana Júlia depois que acabou o programa. Ou até também, às vezes tem pessoas que nos acompanham que são de outras cidades. Também pode ser. São de outros estados. Então é importante reforçar que o Blumencast traz pessoas da cidade de Blumenau. A gente é bem regional, a gente é bem bairrista, né, Maurício? Desculpa, desculpa. Se de repente o nosso amigo aí não for de Blumenau, realmente ele não vai conhecer, né? Aqui é Blumenau, né? Na veia. Gabilana26 pergunta, o Rafa Steinbach trabalhava no programa dela? Trabalhava no programa dela. Opa, Renan, ela só é. Esse homem que é um sucesso no cafezão começou no programa. Olha só a referência. Gente, ele era sensacional, sempre foi, né? Sempre foi um baita comunicador. E ele era o assistente de palco, ele dava os recados, ele organizava a bagunça. Era sempre o mais responsável, graças a Deus o Rafa existia, porque se fosse depender de mim eu esquecia de falar um monte de coisa e ele vinha com essa seriedade, digamos assim, né? Essa habilidade. Cara, que massa. Dá bom apoio, né? Porra. E desde cedo já com aquela veia artística, então. É isso aí. Arroba Rafa Steinbach. Esteja convidado pra vir aqui no Blumencast com toda a batuta e a chancela da Ana Júlia. Que fez recomendações aqui incríveis, que você era o pilar da responsabilidade do programa, hein? Era mesmo. Era mesmo. Ah, que massa. Mas eu lembro também, eu não sei se daí, mas ele não foi desde o começo, né? Porque no começo, ou foi? Não, não. Não, né? Começou eu e quatro meninas. Ele foi numa segunda fase, talvez. Quando veio ali mais meninas pra dançar. E o Rafa também começou a fazer essa... E daí eu lembro que também tinha uns gêmeos, assim, né? Uns meninos gêmeos, né? Tinha. O Rodato e o Rodrigo. Gêmeos, gêmeos. Eu lembro das danças. Que faziam a dança ligada na plateia. Porra, é verdade. Agora eu lembrei disso. E eles recebiam a Ana Júlia, assim... Era sensacional. Era um estúdio minúsculo, assim. Eles ainda tinham que fazer... E eles eram altos, né? De história meio que uma alabarismo, né? Pra fazer aquela apresentação. E eu rodava, né? Com todo aquele meu equilíbrio maravilhoso. Muito massa, cara. Uma Ana Júlia sabia que ela era a vanguarda dos programas de palco naquela época. Você tá vendo? Os novos conceitos. Gêmeos atuando nos palcos. É, tá vendo? A própria Gabilana ainda faz uma pergunta complementar. Perguntando o que você faz hoje em dia. Dizendo que... Ah, pô, que legal. Eu e minhas amigas assistimos, né? Mandou mensagem. Mandou mensagem e tal. O perfil, arroba D2Rio, perguntou como é que era ser... Como é que era ser da vida artística. Acho que você... É, foi o programa todo aí, né? Muito, né, cara? A gente abordou. Mas agradecemos a participação. Obrigada. E teve aqui o último comentário, que não foi uma pergunta, foi um comentário. Arroba Pierre, underline oficial, falou, eu estudei com ela na Eteve, KKKK. Pierre. 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 Estudou com você, né, Eteve? Pode ser. Jamais, né? Não é um João, né? Pierre já. Das escolas que você estudou aqui em Blumenau, qual que você ficou mais tempo? Ou que você gostou mais? Eu gostei mais da Adventista. Eu adorava a Escola Adventista. Eu só saí porque acabou, tipo, oitavas séries, não tinha isso no médio. Eu amava a Escola Adventista. E qual que você ficou mais tempo na Adventista? Foi na Adventista. Foi na Adventista. Porque eles eram bem, digamos assim, eu vou usar essa palavra, mas não sei se cabe, mas eram bem pacientes. Então, era uma escola menor. Foi onde eu realmente, meu, de fato, aprendi matemática, regra de português, gramática... Mas tu não usa a Bhaskara até hoje, né? Não! Quem usa, né? Quem usa? Que merda isso aí. Não uso. O professor e vereador Gilson, esses dias, fez uma postagem da forma de Bhaskara. Ah, é? Não vi isso aí. No que ela é aplicada hoje em dia? Nada. Eu fiquei com vergonha. Nossa, você não entendeu, né? Eu também não. O que você aplica hoje? De certo, era uma tela preta, assim. É, exatamente. Error 404 na foto. Tipo isso. Acabar, né, cara? Pô, mas que legal, né, cara? Porque escola adventista é pouco falada, né? Geralmente ela... Eu não sei se ainda tem ali na... Não, ela era lá na... Alvinchirada era ali, perto do... Eles mudaram agora, cara. Não era ali perto da Rua das Palmeiras? Era, era ali mesmo. Era ali. Era ali que eu estudava. Era uma escola sensacional, porque ela era uma escola muito... Como é que eu digo, assim? Era um mix de pessoas, assim, muito diferentes. Pessoas adventistas. Bem heterogênea, assim. Bem heterogênea, brincada. Ah, o Maurício sempre contribui aqui. Esse vocabulário é maravilhoso. Obrigada pela contribuição. O amigo de cabeceira dele é o Aurélio. É o Micaelis. Micaelis. Micaelis, exatamente. Mas era uma escola que me ensinou muito, assim. Tanto de convivência, quanto de... Enfim, as matérias que, de fato, eles tinham que ensinar. E era uma escola muito... Como é que eu vou te dizer? É aberta no sentido... Cara, a gente propunha muita coisa legal. A gente fez uma vez um desfile de moda. A gente fez uma feira de ciências. E nada disso estava na pauta. Porque, como eram turmas pequenas, os professores eram muito parceiros, assim, de realizações ou realizar as coisas, sabe? Então, a gente realmente fazia trabalhos. Fazia trabalhos ali ao redor, porque tinha muito terreno sem casa. Então, a gente ia fazer exploração da vegetação. Ia fazer... Foi uma escola muito humana, assim. Além de passar todo o conteúdo que eles precisavam passar. Que legal. Eu adorei. Eles estão, acho que, ali num prédio novo, cara. Não sei se tu viu... Sensacional, né? Onde é que era a antiga... Acho que é a Bebida Stone ali, né? É isso. Então, eles ali compraram... Nossa, um espaço sensacional. Ficou animal. Negócio até as... Eu estava percebendo que as janelas são meio 3D, cara. Tu olha assim, tu dá um negócio... Linda a escola, né? Muito massa. Foi legal mesmo, cara. E das outras escolas, tu lembra alguma assim? Pô, cara, eu não curti muito ter estudado lá. Pode falar, cara. Será? Mas é uma questão de... Eu não gostei do Bom Jesus. É? É, assim, não... Porque não era uma escola no meu perfil, digamos assim. Talvez não ensinou o ambiente, talvez, que tu não... Não sei se era o ambiente. Eu acho que era uma escola muito rápida, no sentido de conteúdo, de passa e de cumpre a grade aqui e ali. E eu não era uma menina CDF. Eu não tinha... Tu não era nada sistemática, né? Nada sistemática, não era. E eu acho que não casou, assim. Eu não aprendi, eles não conseguiam me ensinar. E a coisa acabou não acontecendo. Tanto é que eu saí, assim. Ficou com o tempo lá? Fiquei um ano só. Um ano lá. Eu gostava muito do Santo Antônio, tá? Gostava bastante. Me identificava bem com a escola. Aí, quando teve ali a... Foi pra Rede Bom Jesus? Aí eu fiquei um ano e saí. Aham. Aí eu fui pro Adventista. E essas tuas saídas, assim, quem... Tu que pedia pros teus pais? Eu pedia. Eu pedia do Sagrada. Eu pedi porque... Eu não lembro, honestamente, assim. Mas eu também não tinha uma... Não gostava muito do Sagrada. Que foi o teu primeiro, né? Que foi o meu primeiro. É, foi o Pedro II. O Pedro II eu não lembro, tá? De verdade, assim. Mas aí tu ficou quanto tempo lá no Pedro? Acho que... Dois anos, talvez. Mas era bem pré-crest, umas coisas assim. Era bem novinha. Bem novinha. Do Sagrada eu gostava muito do... Quando eu tinha uma professora específica. Depois vem uma que começou a desandar, assim, Em relação, digamos, com a escola. E tu acabou não ficando tão apegada pelas amizades? Que tem isso, geralmente, as primeiras amizades, né? Não, pois é. Eu não tinha esse apego, assim. Eu acho que eu não tinha me encaixado, assim, sabe? E no Adventista eu fiz grandes amigos. Nossa, as minhas grandes amigas hoje são amigas do Adventista. E... Foi isso, assim. Foi a escola que eu mais me identifiquei. Que eu realmente aprendi. Que eu realmente fui uma aluna, sabe? Ali eu fui uma aluna, eu tirava notas boas, eu tinha uma performance boa. E, ao mesmo tempo, eu gostava muito de ir para a escola. Mas repetir, tu nunca repetiu de ano? Não, nunca repeti de ano. E aí, na ITEV? Aí, na ITEV foi o primeiro ano, assim, é. Foi um ano e meio. Adorei a ITEV. Achei muito legal, tá? Tá dentro daquele ambiente universitário, geralmente. Nossa, era muito legal. E foi quando começou o Fotolog. Ah, que da hora. Era muito da hora. Era muito legal. E, assim, ali era muito legal. Ah, deixa um coment. É! E ali era muito legal, porque... E ainda tem, tá? Eles fizeram um Fotolog do show da criança. Ih, que da hora. Ah, tá de brincadeira. Eu juro para você que existe. Eu juro. Acho que se eu achar, eu vou passar para vocês. Passa, a gente deixa na descrição. E eles faziam, tipo, umas fotos meio paparazzi. Eu achava o máximo aquilo. Aí, tipo, tinha... Ah, Ana Júlia bebendo água. Ana Júlia não sei o quê. Tipo caras, assim, né? Tipo caras, né? Nossa, um privilégio, um prestígio. A apresentadora de Blumenau é vista saindo de padaria na Lua 15. Exatamente. E eu e as minhas amigas, a gente via que eles estavam tirando foto, porque aquelas máquinas de tal não eram nada discretas também, né? Aquele flash maravilhoso. E a gente começava a fazer umas situações mais engraçadas, assim. Então, a gente acaba se divertindo. Foi uma escola muito legal também. Cara, se eu resgatasse meu Fotolog, eu acho que eu ia morrer de vergonha, porque as fotos... Cara, resgatar Fotolog é algo que você tem que fazer na sua vida. Mas não tem como. Não tem mais como, acho, resgatar. Eu acho que tem. Cara, eu queria muito. Cara, eu lembro até hoje, cara. É Fotolog... É, né? Fotolog.com barra D, D-E-H, Underline Cantoni, cara. Eu não lembro do meu user, cara. Eu lembro certinho. Eu lembro do meu. Era Julia Underline Mark. Eu lembro certinho. Ana Júlia ou Júlia? Não, Júlia. Julia Underline Mark. Júlia Underline Mark. Era meu Fotolog. E uma vez... Na época que Underline era top, né? Nossa, era descolada. Hoje em dia já ninguém vai querer, né? E eu lembro que uma vez, assim, eu tava começando a gostar de fazer montagem, mexer em Photoshop, aquela coisa, né? Que você sente a pessoa mais, enfim, tecnológica do mundo. E eu tava fazendo junto com uma amiga minha, a Bruna. A Bruna Tomil. A gente tava fazendo uma festa pra minha cachorra, chamada Chubby. E a gente fez um convite super bonitinha. Ela era gordinha, sua cachorra? Era, ela era linda. Chubby, né? Chubby. E a gente fez um convite pra festa de aniversário dela, que seria só eu e ela e uma pizza, né? Esse era o plano, pelo menos. E a gente ficou tão orgulhosa daquela montagem linda, daquele convite maravilhoso, que a gente postou no Fotolog. Começou a vir gente de tudo quanto é canto. A minha mãe queria me matar. Viralizou. Não, juro. Foi uma festa, assim, que tinha gente saindo pela janela. E mesmo, quem são essas pessoas que... Caramba. Juro por Deus. Eu quase matei a minha mãe. E meu pai, assim, como era, tipo, eu, a Bruna e mais algumas pessoas, ele tinha chamado um cara de uma carrocinha de cachorro-quente chamado Bigode. Aquele homem nunca vendeu tanto cachorro-quente na vida dele. Ele nem esperava o faturamento. Ele nem esperava aquele faturamento. E a galera vinha e levava cachorro-quente na sacola. E eu também sabia o que aquele pessoal tava fazendo lá, porque eu não tinha uma festa esperando ninguém, né? Era só um ambiente. Mas, lógico, que eu fui punida, né? Acho que uns cinco dias depois seria o meu aniversário. Eu não ganhei festa por motivos óbvios. Eu aprontei uma boa... Foi antecipada, né? É, e a minha mãe pediu uma pizza e me deixou chamar a Bruna, que era, enfim, minha amiga que nem contava como convidada, e mais quatro pessoas. Executou o convite original. Exatamente. E aí chegou o meu amigo lá, tal, viu aquela festa, que não era uma festa, era uma pizza, uma coca. E a gente disse, cara, tipo, teus pais fizeram aquele festão pro cachorro e você ganha isso. A Bruna era tua parceira de crime, então? Era, nossa, eu e a Bruna, a gente aprontava. Tu era digital influencer e nem sabia ali com esse fotolog aí, chamando a galera. Menina, eu não sabia que o pessoal acessava assim. Você não tinha essa noção. Eu postei porque eu tava orgulhosa da montagem. Não tinha analytics na época, né? Não tinha. Já pensou que tu era o fotolog mais acessado de Gloomernal? Eu não sabia. Olha o potencial comercial que tinha, né? Mas lotou, gente. Acho que umas cem pessoas por aí, tipo, vindo do nada pra festa da Chubb. Olha só. Cara, eu fiz um fotolog também na época que eu era do terceirão. Eu estudei no Pedro II, né? No ensino médio, cara, era um ambiente muito massa, assim, porque daí eu recebia fotos das outras turmas, ia colocando e, tipo, assim, cada vez eram fotos mais avacalhadas, assim, sabe? Da galera fazendo cada vez coisa pior. Era muito legal, cara. O cara colocando telha dentro da mochila do outro, fechando. Daí, tipo, depois o cara pegava. Pô, tá pesado, tá ligado? Meu, só sacanagem, cara. Aí tinha umas montagens. Pô, era muito massa, cara. Eu costumo falar que se o brasileiro usasse o talento dele pra zoeira, pra outras coisas, a gente dominaria o universo. Nem eu, não, cara. Porque é uma coisa absurda. É verdade. Porque a gente tem talento pra meme, pra zoeira, cara. Nossa, produção de meme em larga escala. E bom, e são bons. O coitado do Zuckerberg lá deve ficar puto, né? Porra, estão usando meus servidores. Pra isso aqui? Não foi pra isso que eu criei, né? Cara, muito louco esse mundo aí, cara. Muito louco. Júlia, a gente quer te agradecer imensamente aí pelo papo. Foi muito massa, muito legal aí poder conhecer um pouco mais da tua vida, da tua trajetória, né? Depois, quando tu voltou, de quem tu é hoje, da tua família aí. Tenho certeza que quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo também pelas plataformas de podcasts aí, conheceu muito mais, né? E gostou de poder voltar a ouvir. Relembrar, cara. Relembrar a Ana Júlia, assim, que realmente, quando a gente... De novo, quando a gente falou, muita gente falou, meu, que massa que ela vai... Porque realmente, assim, era um paradeiro, assim, cadê a Ana Júlia, sabe? Cadê a Ana Júlia do show da criança, assim? Realmente, uma boa parte de Blumenau, né? Que não tem o teu contato mesmo, assim, tava sentindo falta aí da tua presença. Mas tenho certeza que agora, com esse episódio do Blumencast, eles vão se sentir bem felizes aí com a tua nova aparição aí. Com certeza mesmo. E a gente espera que tu tenha gostado, né? De participar. Eu adorei, eu adorei. Eu agradeço muito pelo convite, tá? Eu acho muito legal a gente trocar essa ideia, relembrar todas essas... Todos esses momentos, essas fases de Blumenau que vem a calhar com a nossa infância também, né? Então foi muito legal, um prazerzaço estar aqui. Brigadão pelo convite. Nós que agradecemos. De verdade. Contem sempre comigo. Vou estar sempre à disposição, porque foi muito legal. Adorei de verdade. Brigadão. Que bom. Show. Vou dar um presente pra ela aqui, que é um presente do nosso grande parceiro ACRC. Nossa, a parceira ACRC faz sempre questão. Um vaso pra você poder decorar a sua casa. Um cactuzinho aí. Adoro cactuzinho. Como eu sempre falo, é um vaso de concreto, não é um vaso convencional, né? É, dá pra ver pelo pezinho dele, né? É, tem um caprichado aí. Ai, gente, obrigada. Adorei. E a Ana Júlia também trouxe um negócio. Ah, é verdade, né? Que tem tudo a ver com quem gosta de podcasts, né, Ana Júlia? Exatamente. Bom, vocês pediram pra trazer alguma coisa com relação ao programa, né? Mas, assim, a gente tinha bastante coisa, bolsa, material escolar, mas, assim, eu não tenho mais essas coisas. Então, como estamos falando de áudio, como estamos falando de podcast, né, que você pode lembrar, uma das plataformas de mídia que mais crescem, eu trouxe, então, um fonezinho, tá? Que é compatível tanto com o iPhone quanto com o Samsung, que já vem na caixinha recarregadora, sem fio, portátil, bonitinho, aqui na caixinha, novinho, para os ouvintes do Blumencast. Show de bola. Muito legal. Muito obrigado, Ana Júlia. Vamos fazer um sorteio bem bacana aí, vamos pensar numa coisa bem criativa aí para colocar. Vocês vão ter que rebolar. Manda uma cartinha para a gente. Manda uma cartinha para a Ana Júlia. Ou grava alguma coisa para ser uma Júlia Puppets. Manda uma carta com uma foto sua. Sim, mesmo. Beleza, então. Mais uma vez, agradecemos, né, Ana Júlia, pela presença aqui no Blumencast. Falando para vocês aí, se inscrevam no nosso canal, curtam esse episódio, compartilhem compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, com os amigos, com os familiares. Tenho certeza que muita gente vai gostar de ver esse episódio com essa pessoa incrível aí, de destaque, nos anos 90, 2000 aí, de Blumenau, principalmente, né, para quem nasceu nos anos 80 e 90, que é a nossa grande audiência, né, Maurício? Ô, episódio nostálgico, né, cara? Foi, foi, foi. Até, né, não falei, mas a minha camiseta aí é uma homenagem, né, esse episódio aí com várias referências da cultura pop aí dos anos 90 e 2000, né? E agradecer a você, meu amigo, irmão, de fé, camarada. Meu irmão camarada é nóis. Né, cara? E vamos nos preparar aí para o 27º episódio. Com certeza, cara. É isso? Estamos aí na luta, na atividade. Então, vambora. Valeu, gente. Abraço. Até mais. E aí Vamos lá.